Boa noite a todos! Vamos começar a nossa 18ª sessão de GDV, gente. É a primeira sessão nossa aqui do canal com a Bicam. Não sei se vai dar certo, vai dar muito ruim, não sei ainda como vai ser. Então, vamos lá. Bem, no jogo de hoje nós temos a participação especial de dois jogadores novos que não jogaram com a gente ainda, no nosso esquema de jogadores convidados, que são o Gustavo, que vai jogar com a Meiko. Oi. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade aí. Não, tô bem. E o Luiz, que vai jogar com o Unchim. Olá, me chamo Wolf. Venho das Tundras Profundas. E aí, galera, beleza? É nóis. Beleza. Bem, vou fazer uma breve recapitulação dos episódios anteriores. Bem, basicamente, os jogadores haviam saído de Kausgard, que é uma cidade viking aqui próxima, né? Vou colocar no mapa aqui pra vocês. Há saído de Kausgard, que é essa cidade viking aqui, né? É uma cidade grande, bastante grande. Onde eles tinham resolvido uma série de problemas e conseguiram resgatar a Suishen, que era uma espada viking... Uma espada oriental, desculpa, que pertence à família da Meiko. Então, depois de uma série de problemas lá em Kausgard, eles seguiram a viagem. Com a intenção de atravessar aqui essas cordilheiras, né? Chegar no polo norte de Golarion e fazer a viagem até Mincai. Porém, no meio do caminho tinha uma bruxa. Aliás, três bruxas. E as bruxas, elas amaldiçoaram as pessoas todas da caravana e colocaram elas em uma outra dimensão paralela a essa. E nessa dimensão, eles tiveram que enfrentar uma série de desafios e derrotar as três bruxas para conseguir sair de lá. As bruxas eram a Helva, que era uma bruxa que eles haviam encontrado anteriormente, né? Eles tinham ido na casa dela pra ter uma festa. Eles invadiram a casa dela e mataram alguns viados dela. E o marido dela acabou morrendo no processo. Eu não senti culpa deles, mas no processo, digamos assim. Graças à maldição de se responder uma pergunta morrida. Além da Helva, também tinha a Uraba. Que era uma bruxa do inverno, né? Uma Winter Witch. E ela basicamente era a mãe de um personagem que vocês mataram em uma dungeon anterior. Ela tava aí por vingança. E a terceira bruxa era a Masani Onishi. Que era uma bruxa que era ao mesmo tempo velha e nova. Ela ficava mudando de forma. Ela tinha a forma nova dela de cabelos escuros e a forma velha dela de cabelos brancos. E ela basicamente, segundo o que ela disse pra vocês. Ela era uma enviada de uma entidade lá de Minkai. Pra impedir vocês de conseguirem chegar até lá e o processo matar a Mei. Eles enfrentaram todas as bruxas, mataram todas elas. E quando terminaram de matar a última bruxa, a dimensão de vocês estavam derreteu. E vocês voltaram no começo de onde vocês estavam. Passou nem um dia, nem uma hora. Vocês ficaram parados lá. A gente todo esse tempo, na verdade, é uma paralela. E nós passamos por alguns segundos. E vocês estão aqui. Nesse ponto aqui do mapa. Bem, qual é a velocidade da caravana, Stefan? A velocidade da caravana é de 40 milhas, eu acho. 40 milhas? Uau! Depende do terreno, né? No terreno... Aqui é a planície com estrada. É bem rápido. Então, planície com estrada é 40 milhas. Então, basicamente, vocês andam aqui dois dias de viagem, basicamente. E chegam nessa cidade aqui, Turvik. Tá vendo? Então, passaram esses dois dias aqui. Hoje é dia 15 de Nef. Basicamente é um dia frio. Tá fazendo menos de 16 graus. Essa região aqui. Já estão no outono. Já está muito gelado, basicamente. E conforme vocês vão andando nessa região aqui, a coisa que vocês notam é que a cada dia que passa, as noites estão ficando mais longas e os dias mais curtos. Sabe? Chega aquela do dia durar umas 6 horas, mais ou menos, e depois já começa a escurecer já. Então, está cada vez mais... A noite chegando mais cedo e o dia terminando mais cedo também. Então, tipo, a noite está ficando muito longa. E outra coisa que vocês notam é que vai ficando cada vez mais frio também. As árvores estão numa região com bastante floresta de árvore aqui nessa parte. A gente fala de pinheiros, de coníferas, né? E as árvores nessa região aqui vão cada vez mais ficando todas cobertas. cada vez mais cobertas com névoa, praticamente. Então, está todo forrado, né? Toda a parte por cima das árvores forradas. Como se fosse um bolo de coco, praticamente. E depois desses 3 dias aí que vocês viajaram, 2 dias que viajaram, vocês chegam na cidade de Turismo. O que é essa cidade aqui? Bem, quem tem nome de local? Ah, acho que eu posso ajudar. Só rolar. Ajudar quem? Aí você que vai fazer rolar. Ah, então. Bem, Iori, você sabe que essa cidade aí é a última cidade antes de realmente entrar na coroa do mundo. Então, é a última, digamos assim, a última civilização que você vai encontrar antes de realmente chegar na Inicidão Gélida que é a coroa do mundo. Ela é uma cidade pequena, 5 mil habitantes mais ou menos, então não é pequena, mas dá para o gasto, tem bastante coisa aí até. E uma coisa importante, por ela ser a última cidade, a última fronteira com a civilização, pouquíssima gente aceita trabalhar aqui. Então, os soldados que estão aqui, da agência de Kausgard, é formada por pessoas que foram mandadas para cá por conta de desonra. Então, são soldados não muito honrados, são soldados bastante... em desgraça, basicamente. É uma espécie de patrulha do Norte lá de Game of Thrones. São ex-bandidos e pessoas que não têm, digamos assim, uma honra muito alta, são enviadas para cá. E o Jon Snow, mas acho que o Jon Snow aqui... Vocês chegaram aí, acabaram de chegar, a caravana está entrando na cidade, as pessoas estão olhando, vocês curiosos, né? Uma caravana passando aqui nessa época do ano não é muito comum. O que vocês fazem? Como é que a gente está de mantimento? A gente vai ter que reabastecer aqui antes de seguir. A gente faz comida mágica pra caralho. Acho que comida não é problema exatamente, tipo, talvez liberar um pouco o espaço do Big of Hold, não sei. Tem alguma coisa pra vender de loot dos últimos combates que a gente teve? Tem. Era bom a gente ir, porque se tiver com arma aí sobrando outras coisas que a gente não precisa levar, é o momento de deixar peso morto aqui. Tem algumas coisas, tipo, fazendo um inventário lá das coisas que a gente conseguiu pegar, tipo, a gente conseguiu juntar algumas coisas. O que era utilizável pela gente, já separei, já estava tudo certo que seriam as poções, etc. Mas fora isso, tem algumas coisas que dá pra vender sim. Tipo, armas mágicas, anéis de proteção, armas masterwork que podem valer alguma coisa. E alguns outros itens mágicos menores. Eu, bom, a minha ideia é essa, a gente desfazer do excesso de coisa e conseguir, pelo menos, informação sobre como é que está o resto da jornada, assim, o que a gente pode esperar. Não sei se está tendo muito temporal, muito... muita nevasca. Embora a gente tenha o Ulf, é sempre bom a gente se informar. Mas é claro, garota, estarei sempre pronto para guiar vocês por este caminho. E depois procurar o psicólogo, né? Ele ia virar psicólogo. É verdade. Ok. Ah... Bom, se vocês precisarem de mim, eu já posso separar as coisas aqui pra vender. Ok. Ô, File, tem item mágico pra fazer? Tem. Posso te ajudar com isso, Iori-san? Ah, de mer... Ah... Então, eu não sei, sabe? O que você sabe fazer? Ah, eu só vou encarregar coisas. Tá, toma. Eu jogo tudo de uma dentro. Ele pega assim... Ai, eu te sigo, senhor, senhor... Eu olho pra ele com aquela cara assim... Hum... Talvez você precise de ajuda. Em lá de porção dele. Então, você tá vendo, basicamente, o Iori... O Hadmin é crescido, né? Bem maior do que o normal. Carregando todas as coisas que tá vendendo. Ele tá olhando, basicamente. Carregando as coisas. O que que a gente... A gente não vendeu nada. Book 3, é isso? Book 3. Tem itens pra fazer. A gente pode gastar um tempo aqui, alguns dias, se vocês quiserem, e aí terminam todos os itens. Relativamente rápido até. Porra... Tem uma Nester Worksicle. Inclusive, se alguém quiser mais alguma coisa e tiver dinheiro... Pode ser uma boa hora pra começar a encomendar também depois. Porra, não pode ser. Não sei se você já tinha esse dinheiro. Ai, eu não sei. Vamos vender as coisas, terminar de fazer os itens, e daí a gente segue viagem. Uhum. Se não roubarem, matarem a gente antes. Ou a gente destruir a cidade inteira porque é todo mundo desonrado. Tipo isso. Essa cidade aqui, a população normal dela, tirando os soldados e tal, é composta basicamente por metade de pessoas Ulfem, né? Pessoas aí dos vikings de Tibularion. E a outra metade é basicamente pessoas de Tian, pessoas orientais, como a Mei. É uma cidade bastante dividida. E tem outros que morrem por dentro do meio. Ah, eu tô lá separando as coisas na caravana. Tipo... Já... Mandei um monte das coisas já pelo Radime, provavelmente, mas... Tô lá catalogando as coisas, vendo quem ainda falou que fez a dita. Eu tô perguntando pra Akoia se ela não quer dar uma passeada e chamo o Ulfem pra ajudar a dar uma andada por aí, porque afinal de contas ele conhece o terreno. Deve conhecer mais aqui do que eu. Akoia. Oh, mas é claro, minha filha. Eu adoraria conhecer esse terreno. Sabe como é? Estou um pouco enferrujada depois de enfrentar aquelas bruxas, chutaram a perna de um ogro e tal. Eu preciso andar um pouco. Verdade, né, Akoia? Você tá fazendo muito esforço físico. Isso não é legal. Na sua idade. Vamos nos aventurar pela cidade, então. Venha, venha a minha filha lá. Dá a mãozinha assim, sabe? O bracinho pra alguém segurar. Mais alguém quer dar uma volta pela cidade? Eu chamei o Ulf pra ajudar a escortar a ser descorte na sua ideia. Porque essa ideia tá muito boa com a cara. Eu não tô dando mais de conta dela sozinha, não. Eu vou procurar um bar. Já que a senhora Akoia vai, eu irei acompanhá-la. Não posso deixar uma senhora sozinha neste meio de fim de mundo. Então, venha, venha aqui, Ulf. Ela abre as dois braços assim, sabe? Tipo, na cintura. Um pra Zandaluri colocar a mão, um pro Ulf colocar a mão. Eu faço uma expressão meio sem necessidade, tá ligado? Ok. Mas eu conheço essa região, essa cidade, esse vilarejo ou não? Ah, você é um guia, né? Você já passou aqui várias vezes. Você conhece bem o local e tal. Eu vou mostrar pra ela como se fosse os locais mais, tipo, divertidos. Tipo, como é que fala? Tipo, como um guia turístico mesmo. Vou dar uma de guia turístico. Ó, aqui é a taverna do Lobo Cinzento. Que foi feita, não sei o que. Vai levar ela no bingo, né? Tipo isso, como se fosse. Vai levar ela no bingo. E ela fica olhando, assim, impressionada. Mas o lugar é muito bonito. É um pouco frio aqui, mas o lugar é muito bonito. Espectro. Oi. Você tem umas três taverns na cidade, mais ou menos, na cidade que foi nas grandes. Você entra na primeira que você encontra. Então você, Fabiano, basicamente é um grande salão viking, sabe? Uma fogueira no meio, com um javali assando. E várias pessoas em volta, com seus chifres de beber, bebendo alguma coisa. Provavelmente hidromel. Então eles nem notam você chegando. Você entra na taverna e eles debem lá. Tudo meio dos meio passados, assim. Estão bebendo demais, já passando do ponto. E o taverneiro lá na frente, limpando um chifre. Basicamente. Eles falam com um, eu tento me comunicar com eles. Com licença, o senhor fala com um? Taverneiro, ah, ah, eu arroio algumas palavras. Ah, eu faço um símbolo com a mão, tipo, bebida. Ah, ah, ok. Ele pega o chifre que tava limpando mesmo, sabe? Tira o paninho dele. Vai até o barril que tem aí. Abre a torneirinha. Torre um líquido nele e ele te entrega. Aqui. E ele aponta sempre uma moeda, né? Gusta isso? Eu tomo uma moeda igual. Você tá aí... Estou bebendo. Você tá bebendo aí, tipo... Olha, não é nada demais. É uma bebida bem assim, simplória, digamos assim. Mas não é ruim também. Você tá aí, bebendo a sua bebida. Até que chega uma mulher, uma pessoa pra você. Vamos ver quem que é a pessoa que eu também não sei. O Jack. Chega um Jack escutou pra você. Chega um garotinho. Senhor, senhor. O senhor não gostaria de comprar um chifre que eu mesmo fiz? Ele tá com um chifre na mão. Ele tá falando em comum. O comum dele é meio ruim também, sabe? Senhora, senhora. Não quero comprar um chifre que eu mesmo fiz? Quanto custa? É apenas duas moedas de prata, senhora. Mano, eu conheço esse menino de vários lugares. Eu peço pra dar uma olhada no chifre. Aqui, aqui, pode ver. E aí, Kai, como é que é esse chifre? Olha, não é nada demais. Ele é artesanal, ele é feito de... De algum animal, provavelmente um boi, você não tem certeza, né? Uhum. Tipo, ele não tá muito bem acabado ainda, mas parece que ele tá terminando de fazer, sabe? Mas não é tão ruim. Mas, enquanto você tá aí olhando o chifre, Você percebe uma certa mãozinha chegando por trás no seu bolso. Uma certa mãozinha desse molequinho. Não é dele. Ele tá apenas ali na sua frente olhando pra você aquela carinha de gatinho de Shrek, sabe? Senhor, ele quer comprar meu chifre? Mas aí você... Você... Gira pra trás? E você vê. Posso dar um tapa na mão da pessoa, pelo menos? Gira pra trás e dá um tapa. É! O que tu tá fazendo? Tá botando na minha mão! Ah, desculpa. Eu achei que era... Tinha um bicho. E... Então eu quis afastá-lo. E olha, assim... Ele ainda volta... Olha, ele parecia... Ele parecia que tava bêbado quando você tava na caverna. Você viu ele caindo pro lado... Era meio morto, assim. Mas agora, parece que ele sobe. Deve apenas... Apenas uma... Posso dizer? Um disfarce. Um disfarce. Ah, eu... Jogo uma moeda pro moleque, Caio. Uma moeda de ouro. Ele fala... Eu vou ficar com o shift. Moleque que olha assim. E sai correndo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. E sai correndo com a moeda, assim. O velho senta, assim, burrado. Beleza. Quais o que vocês estão fazendo? Eu tô guardando a caravana. Enquanto o pessoal vai embora. Eu não vou sair da caravana, Caio. Estou lá também tocando. Beleza. Tô só vendendo as coisas lá, né? E eu tô mostrando o bingo pra Caio. Parte porque eu não quero... Eu já quero começar a... Organizar as coisas pra começar a fazer os itens. E parte porque eu não quero ser deixado pra trás, então... Eu não saio daqui, não. E você? O que vocês estão fazendo? Eu tô... Eu tô lá com o Vayner só. Tocando o meu... Esqueci o nome do meu instrumento. Chame-se aí. Chame-se aí. Chame-se aí. Então vocês estão lá na cidade, né? Então você tava tocando o seu instrumento e enquanto o Vayner tá lá guardando a caravana. Alguém mais ouviu que ele fazer alguma coisa na cidade? Não. Bem, então depois de dar uma boa volta pra cidade com a Caio, a gente encontra muitas pessoas não encaradas na cidade, sabe? Zandaluri. Mas aparentemente tem duas pessoas muito mais mal encaradas andando com vocês. Eu sou uma delas. E o Uffi. Eu faço cara feia mesmo, tô nem aí. Eu tô olhando o que aí? Tá olhando o que aí? Quer uma porrada? Eu sou uma galera muito cinética com vocês, sabe? Tem duas pessoas muito mal encaradas aí, que é o Uffi Zandaluri andando junto com a Caio. A Caio tá apontando. Ah, que legal! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! Então o povo olha feio pra Caio. A gente olha feio pro povo. O povo baixa a cabeça. A Caio nem percebe. Assim vai o caminho inteiro, mano. Exatamente. Exatamente. E vocês voltam pra caravana. O Spectro volta também. Ele tá com um chifre novo na mão. Aí quando eu voltar eu vou ficar afiando minha... Estou meio bêbado também. Eu tentei ficar pelo menos. Aí quando eu voltar eu vou afiar minha espada, meu machado, ver como é que tá meu escudo e tal. Vou começar a mexer nas minhas coisas ali. É, gente. Você senta aí no canto e começa a olhar o seu equipamento. E o Spectro tá aí meio bêbado. Ê, pô, vou lá. Como é que vocês estão? Meio bêbado de sol. Mas esse Spectro provavelmente não bebe muito, entendeu? É comum teu Spectro bêbado. De jeito que o relacionamento dele tava indo, acho que... Cara, depois do que aconteceu com ele eu acho que vai ser bastante comum. Não é todo dia que você é considerado um irmão pela pessoa que você gosta. O que houve, meu cara Spectro? Tá tudo bem? Você está muito alterado hoje. O Sandro chega e coloca a mão nas suas fotos assim. Vai puxando o Vagão. É, Sandro. Você é meu melhor amigo, Sandro. É um cara muito indignado. Vamos, vamos aqui pro Vagão. Venha, venha. O que aconteceu com você Spectro? Vou pro Vagão assim, fecha a porta. O que houve com você Spectro? Você não vai beber assim? Eu não quero falar sobre isso. Principalmente não com você. É muito triste, deixa quieto. Deixa eu beber, deixa eu beber. Ok, qualquer coisa é só me procurar. Você vê o Spectro chegando na caravana e sendo empurrado por um Vagão pelo Sandro, amigo. O Spectro tava meio estranho. O que aconteceu com o Spectro? O que aconteceu com o Spectro? O que você tá assim? É... É... Não, não, não. Eu tava me divertindo na cidade. Eu vou... Eu vou pra lá pro meu Vagão. Tipo, eu aponto pra um lugar completamente aleatório. E vou me dirigindo pra esse lugar completamente aleatório. Eu caio com o braço dele, apoio no meu ombro e começo a andar pra ele e falo Ah, eu te ajudo. Não, eu não preciso. Eu consigo andar sozinho e eu caio no chão. Tipo... Porque eu tô tentando me afastar dela. Ainda meio bêbado. E ele tá aí, caído no chão. Ah, meu mundo tá cheirando. Pega minha mão. Vamo, eu te ajudo aí. Senão parece que tá muito bem. Eu... Tô muito bem. Tô... Precisa não, amigo. Obrigado. Tchau. Oi. Lesser Restoration cura drunkness. Cura. Beleza. Cura coração partido. Eu dou um tapa na cara do... Infecto. Tá fazendo vergonha pro seu clã. Tchau. 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 E não peça pra eu rolar pra acertar. Ficou do dano letal. Tchau. 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 Tá tudo ficando tão... Tão claro. Tchau. Tchau. O que aconteceu? O que foi esse homem? É... Creio que você estava embriagado de amor. Cala... Cala a boca. Então... Eu vou... É, eu acho que eu vi alguém me chamando. Com licença, gente. Eu vou... Aquele lugar aleatório que eu tava indo, eu vou pra lá. E o espectro vai se isolar num canto ali, muito estranho. Ele é uma vergonha pro clã dele. Eu não tenho clã. Beleza, eu só queria ficar parado na cidade fazendo alguma coisa e não queria partir. Tem, tem isso pra aprender? Tô só esperando pra guiar mesmo. Tem alguns. Ah, imagina que você não é vendido das navidades, essas coisas. Ou não, tô falando... Goods. Ah, Goods eu não sei. Tipo, o nosso mestre acaba na bíblia atualmente, que é o Goods. Os Goods a gente comprou quando era coisa de... Falta da tua palavra, Viking, então a gente vai ter que chegar lá em Tian pra vender, pra vender pelo melhor preço. Beleza, então. Ou algum outro lugar que tenha metininha diferente. Eu falo pra eles quais são os melhores lugares pra comprar as coisas e essas coisas. Não, ali é melhor porque o vendedor não é cara de pau e safado. Ali é melhor porque o vendedor é menos cara de pau e safado. É, menos cara de pau e safado. Ali o cara é muito cara de pau e safado, mas é limpinho. Ali ele rouba demais, ali ele rouba menos. Bem, então podem vender os itens aí. O preço normal deles. Ok. Então vocês estão carregando dentro do seu hadmei. Pra expoltar vocês dois. E vocês vendem tudo o que tem pra vender aí. Depois de vocês partam da cidade ou vamos fazer mais alguma coisa aqui? É, vamos embora, né? Acho que não tem uma pau nem pra fazer aqui. Ah, não sei, tipo... Ah, então. Tem alguma coisa, tipo, alguém, alguma outra caravana que tenha passado por aqui recentemente? Alguma coisa assim? Alguém que tenha dado notícias do norte? Olha, normalmente essa época do ano o pessoal não viaja. Estão no meio do outono chegando o inverno. O pessoal espera a primavera pra viajar. Então não tem ninguém. Nem voltando. Vocês são os únicos. Porque a gente escolheu uma época do ano cagada pra viajar, entendi. É. Ninguém tava esperando que a gente fizesse isso. Nem a gente. O próprio Ulf, né? Sabe que tipo, esse não é uma época boa pra viajar. Sabe, desculpa. Mas eles são... Eu avisei pra eles, mas eles não me escutam. Verdade, cara. Aventureiro tem audição seletiva. Ok. Então vocês seguem viagem, certo? Sim. Eles falam alguma coisa quando a gente vai... Tem alguma... Algum lore local sobre ataque de bandido? As caravanas que seguem por aí, normalmente estão sendo atacadas por o quê? A gente tem que tomar cuidado com o quê? A gente tem que tomar cuidado com o quê? É. Ou pode ser um Google de Informações, se você preferir. Menino, tem esse skill ainda? Tem. Ou Intimidate. Dependendo de como você fizer. O meu caso é mais Intimidate, eu não sou uma pessoa muito diplomática. O Knowledge Geography é mais... O Knowledge Geography é melhor. É, já chega na chuncha já e... Cadê? Não, só tem Knowledge Nature, cara. Sem nada de Geography. Não sei o quê. Pronto, agora você sabe no que gastar. O que é que eu faço aqui, eu tenho Geography. Posso falar também se vocês quiserem. Faz aí, faz aí enquanto eu subo os pontos aqui de Knowledge Geography. Vai lá, Uff. Na Meiko que vai rolar, na Uff. Vai lá, Meiko. Geography? Seja quem for. Ah, é. A Meiko e Uff, se vocês puderem abrir, tem um lado 3D no Ruwind. Sabe que é isso? Foi? Sim, eu já fiz aqui. Beleza. Olha... Uff, você não sabe... Bem, você sabe bastante coisa que você viajou lá. Mas você não sabe nessa época do ano que tem que ter muito lá. Vai rolar também a Meiko? É. Não, eu acho que não tem um jogo. Eu tenho um Local só. Pode ser. Pode ser Local. Olha, o que vocês sabem sobre essa região aqui? Bandidos, bandidos mesmo, é muito raro de se encontrar nessa região. É no que é muito frio. Os bandidos humanos preferem regiões mais quentes pra fazer os ataques deles. Porque aqui passa pouca gente. Eles acabariam tendo muito gasto pra se manter aqui aquecidos e tal. Eles preferem as regiões mais quentes pra atacar. Mas, nessa região aqui, as Mountain Spear Hills, né? Essas montanhas aqui de cima, tem bastante gigante. Diz a lenda que aqui nessa região, antigamente, havia um reino de gigantes. Um reino de gigantes que você não sabe se existem mais, se ainda existe, etc. Então, a quantidade de gigantes que existe aqui é muito grande. Além disso, existem várias criaturas que bitam as neves que podem atacar também. Como, por exemplo, os Interwolves, como o Porto Skygaming. São comuns aqui nessa região. Vocês podem encontrar dragões brancos aqui, que não é bem comum também. Trolls. Então, esse tipo de criatura é bastante comum. Ah, beleza. Segui viagem. Beleza. Então, vocês seguem. Bem, saindo aqui de Kivik, a cidade que vocês estão, vocês saem das planícias que vocês estavam antes, né? Começam a entrar em colinas. Então, deixa de ser aquele terreno, posso dizer, bonitinho, retinho. No máximo, com... No máximo, com algumas neves, algumas árvores, né? E vira aquelas colinas enrugadas. Vocês ainda estão seguindo uma trilha. Qual a velocidade da caravana de uma trilha com montanhas, Stefan? Montanhas... Um trail, seria? Isso. Ainda tem trilha. Trinta. Trinta milhas. Então, aqui, na nossa parte aqui, é um pouco mais devagar a caravana, porque é muito enrugada, tipo, subindo e descendo, não pode ir reto, os cavalos cansam mais fácil. Então, é bem mais complicado de andar nessa região aqui. Mas, depois de mais ou menos um dia de viagem, vocês atravessam essa parte, digamos assim, onde tem colinas, e vocês chegam nas montanhas aqui. Vocês estão aqui, ó, tá vendo? Foram quantas dias de viagem até agora, Kai? Foram três. Beleza. Então, ó, vocês estão no dia dezesseis, né? Menos seis graus, a temperatura máxima desse dia, que é um dia frio. E vocês chegam aqui. Na frente de vocês, aquele paredão de pedras imenso, que parece intransponível para vocês, sabe? A maioria de vocês provavelmente não fazia ideia de como atravessar esse negócio. Mas o Ulf conhece um caminho entre a... Uma passagem entre as montanhas que faz com que seja possível atravessar essas montanhas. Então vocês estão, basicamente, atravessando montanhas, né? Por uma trilha ainda. É uma trilha bem estreita, que passa por entre as montanhas. Vocês passam por aqueles... Tem ascos enormes, estiladeiras tudo com o quarto de neve. É uma visão, assim, bastante... Aterrorizadora para quem tem medo de altura. Eu teria, provavelmente. Caravana passando lá da montanha, assim. Bonita também. Tem aquelas montanhas enormes, geladas e tal. É só não olhar para baixo. Beleza. A partir de agora, começam os encontros aleatórios. Começa com 10% de chance de ter encontro aleatório no primeiro dia. Não tendo um encontro, aumenta para 20. Não tendo um encontro para 30. E assim, progressivamente, até ter um encontro. Quando tem um encontro, já está para 10% no dia seguinte. Então, por favor, quem quer fazer as honras? Rafael, vai lá. Não, tá bom. E o survival, para evitar perigo conta? Então, por enquanto, você não precisa rolar. Porque, por enquanto, seu bônus é suficiente para passar de primeira, sabe? Entendi. Os 20, aí, de survivor. Só precisa rolar quando tiver uma situação muito extrema. Tipo, chuva, tempestade, coisas assim, sabe? Não, beleza, beleza. Tipo, você percebe como... Vocês percebem que o Rufus Andaluri, ele é extremamente eficiente em guiar a caravana. Ele sabe para onde ir, onde tem as passagens. Ele consegue, tipo, prever muito bem o clima e tal. É uma coisa que, tipo, só uma pessoa com muita experiência nessa parte do mundo consegue fazer. Eu fico de olho, de olho para aprender. Porque, afinal de contas, agora eu estou no segundo terreno favorito. Então, eu estou aprendendo tudo que eu puder pegar aí. Tudo que eu puder roubar com os olhos do que o Rufus está fazendo, eu estou roubando. O meu treinamento já sabe como é que é, né? É em silêncio. Aham. Eu queria saber qual que é a... como fala? A rotina de vocês na caravana, exatamente, de cada um de vocês. Vamos começar aqui pelo Tuf, pela ordem aqui da tela. O que você faz na caravana? Bem, minha rotina, normalmente eu verifico meus equipamentos, se eles estão bem afiados e tal, se estão em boas condições. Eu, normalmente, ajudo na parte do acampamento e, às vezes, eu faço rondas para saber se tem algum amperê, alguma criatura. Então, você, de vez em quando, se afasta da caravana? Ah, de vez em quando, eu me afasto para ver se tem perigos, alguma coisa, armadilhas naturais. Beleza. A Meiko. Eu fico... eu fico olhando o acampamento mesmo com o pessoal, na caravana. Aí, normalmente, eu tento ficar com o Vaynerd e conversar um pouco com o espírito que me conhece e tudo mais. Beleza. Qual é a sua rotina de Spectrum? Eu... eu mantenho guarda com as minhas magias, então eu tento me afastar um pouco da caravana para não ficar encontrando a Meiko. Para ninguém ficar ouvindo ele chorando. Você fica evitando a Meiko que está na caravana. Qual é a sua rotina... o que vem depois dele? Ah, Yogi. Ah, eu estou passando, pelo menos esses dias, fazendo o item. E... quando o pessoal ativa de fogo, o Redmi ativa de fogo, eu estou catando ele para me ajudar. Beleza. O Redmi é super proativo, sabe? Ai! Eu ajudo você! Você está pronto? Sempre lá. Ah, então. Você acorda dele de madrugada, ele te ajuda. Nossa senhora. Ok. Ah, é basicamente isso. Tipo, quando sobra um tempo eu falo com a Xalelo, mas é só isso. Vaynerd? Eu... ensino... técnicas de espada e combate desarmado de manhã cedo para a Meiko. Eu... ajudo a fazer comida de vez em quando. Eu estou como cookie, não estou ainda, Mr. Não, você está como guarda já. A gente tem cinco cookies contratados. Eu cozinho de vez em quando, só porque eu tenho vontade. Eu faço chá. Um cerimônia do chá interessante. Beleza. Isanda Luri? Bom, eu a cada 48 horas do casting Reed Weather, para a gente sempre saber qual vai ser o período, o tempo das próximas 48 horas. Eu do casting During Elements também, para não ficar passando frio em mim no Falcão. E durante o dia, depois de checar meu equipamento e ver se a coia está bem e tentar pregar algum tipo de peça na Xalelo, eu passo fazendo scout na região, tentando ficar um pouco... Eu tento pegar a distância nos picos, entendeu? Para ver as coisas um pouco mais alto do que a caravana, para tentar ver melhor o terreno e se não tem nenhum inimigo se aproximando da caravana para eu poder dar algum tiro de aviso antes. Beleza. Quando precisam, eu também posso caçar, mas eu estou basicamente fazendo scout de segurança. Beleza. Bem, então duas pessoas que você está caravana com alguma frequência são o Swazan da Luri e o Ulf, que são os guias de vocês. Sim, sim. Vocês têm proteção para o frio? Eu tenho. O pessoal tem as roupas, no caso. Eu tenho roupa e magia. Eu tenho roupa e magia. É que a roupa dá apenas um bônus, vocês têm a magia em Dory Elements. É, eu tenho. Ah, os dois estão seguros. Então eu imagino que vocês estejam basicamente dando cash na lação do dia de mania para seguir. O resto de vocês... Não está usando nada disso, né, por enquanto. Alguém caiu. Alguém caiu. A Meiko voltou já. Estamos ouvindo em Gustavo. Eu estou. Beleza, deu uma pequena queda. Você não está dando a Endori Elements na Meiko mais? Eu posso. A espada da Meiko dá a Endori Elements super. Ah, é. A espada dela protege. Está todo mundo aí com roupa de frio, cara. Estou dando de frio a Meiko falar que a roupa normal dela, de barda, é com a espada. Uhum. Porque ela não sente frio com a espada dela. Quando eu não estou possuído pelo espírito da Phaed Sharks. Está possuído pelo espírito da depressão, né? Esse é o outro. Não, esse sou eu. O outro é pelo espírito do Hagatanga mesmo. Beleza. Então, agora que você já disse. Quem tanto não tem Endori Elements? O Yoyo está sendo Endori Elements? Ah, é. Se precisar usar na caravana, eu uso. Mas, tipo, eu não estou saindo com o pessoal. Beleza. Se você não estiver saindo, não precisa usar. Se estiver na caravana, estou ok. Eu estou fazendo item por enquanto. Beleza. Então, vocês seguem a viagem. Bem, passou um dia aqui. A caravana era quanto aqui, Stefan? Vocês estão basicamente... Ainda tem trilha. Estão em montanha. Trinta ainda. Trinta ainda. Trinta ainda. Vai para o segundo dia? Segundo dia desde que saiba da cidade, sim. Beleza. Não, desde que entrou aqui. Às vezes vocês estão dando trinta aqui. Não sei se deu para ver alguma coisa se não dá no mapa. Vem um pouquinho. Passou o próximo dia. Cara... Zandaluri. Você mesmo notou, pela sua magia de pegar o tempo, que vai começar uma tempestade, uma blizzard bastante forte aí, sabe? Uma no storm. Nesse momento vocês estão aí. Eu deixo todo mundo avisado que o tempo hoje vai virar. Que os auguras do tempo falaram que vai vir uma tempestade de neve muito forte. E eu pergunto para o Ufi o que é melhor a gente fazer. Se a gente fica parado ou se a gente avança. Eu vou falar para ela o que seria o melhor. Olha... Basicamente, quando vocês estão em uma tempestade, a caravana tem que fazer um teste de security, né? Para conseguir continuar andando. Se vocês não fazerem o teste, a caravana fica parada naquele dia. Ela não consegue avançar. Atual. Exatamente. É assim que funciona a caravana. É, então a gente pode tentar avançar de qualquer maneira, que não vai ser necessariamente perigoso. No máximo a gente não consegue. Tem... Ah! Tem que ter essa dílogo, né? É como se tivesse um penhasco na nossa frente. Mas perigoso sempre vai ser. Porque a gente vai perder visibilidade. A gente não vai ter muita coisa para ver. Para rastrear vai ser mais difícil. Uhum. Então, tipo, mais ou menos próximo do meio-dia, começa a cair muito gelo em vocês. Fala, adianta o gelo aí na... Já tá tocando. Ah, legal. Então, começa a cair gelo. Mas, tipo, muito forte, muito violentamente nas pessoas. Soprando. É Natal! Começa a atrapalhar a caravana. Beleza. Vocês tem que rolar um teste de security para ver se a caravana anda. Então, se quiser fazer as honras, Stefan. Tô com a caravana aí, não tem? Hum... Que... Security. Quanto rolou? Deu 20. 20. Beleza. Cara, a caravana vai andar apenas um quarto da velocidade dela hoje. Tipo, foi muito difícil andar nessa neve aí, sabe? Foi muito complicado. Então, ficou, basicamente, encheu de neve. Estão naquela encosta da montanha. Estão tendo que passar devagarzinho para não cair ninguém. Tipo, os dois vigias de vocês, né? Tanto o Ulf quanto o Zaluro fica mais na situação da caravana que se afasta muito. Pode dar problema. Então, tá bem difícil de andar por aí. Bem... No caso, posso dar alguma sugestão para, sei lá, tipo, acelerar essa passagem da caravana? Teoricamente, no Road Secret a gente tá contando o seu bônus já, sabe? Os bônus dos guias da caravana. É realmente a questão dos carros ser difícil de passar aí, sabe? Não, não, tranquilo. É só pra saber disso mesmo. Beleza. Bem... Ulf, agora que está nevando, pode ser que você se perca em guiar a caravana, sabe? Agora tá uma situação difícil, porque tem pouca visibilidade. Os macros, os macros de terreno estão começando a ficar escondidos. Rola pra mim, por favor, um survivor. Pode rolar pra ajudar ele? Pode. Ô! Ajuda bem boa. Boa. Beleza. Olha, vocês, mesmo com essa tempestade toda, vocês conseguem reconhecer, sabe? O que é o norte, o que é o sul. Vocês conseguem ver o sol, assim, no horizonte, meio distante. Pelas estrelas, à noite, vocês conseguem ver alguma outra coisa. Vocês conseguem continuar guiando a caravana. A caravana não se perdeu nesse dia. Porém, a caravana, nessa situação aí, continua andando muito pouco. A caravana anda apenas um terço, né? Então, ela anda 30, um quarto. Diz no momento dela. Então, ao invés de andar 40, ela anda 10. Não. Ela anda 30, cara. Não, mas na neve, ela anda um terço. Desce, desce. Na neve, é um terço. É um quarto do total. Um quarto do total. Ah, tá. Um quarto do total, ok. Então, ela anda 10 aqui. Então, deu pra ver alguma coisa dando dano? Não. Quase não. É um quarto do cada 10. Oi? É um quarto do total. É um quarto do total. Que você usa um cálculo. Basicamente. Você me confunde muito, cara. É, eu também. Rola porcentagem de controle atório, Fael. Agora é 20%. Não. Quase. Beleza. Então, nessa neve aí, continua não acontecendo nada. Vocês estão correndo de frio, sendo congelados aí pela caravana, ou pessoas normais sem as magias de proteção do ponto frio. Estão passando muito frio. A caravana, ela tem peles, ela tem bastante coisa pra proteger contra o frio. Mas, nessa situação aí, cara, não há caravana que aguente. Então, continua bastante complicado. Bem, e anoitece. Vocês estão lá na caravana. As pessoas estão lá, tipo assim, encolhendo nos carros pra passar essa noite, sabe? Que tá bastante complicado aí. Tá muito difícil de fazer qualquer coisa nesse dia. Vocês estão comendo comida fria, praticamente, porque foi difícil esquentar o caldeirão e tal. Vocês estão aí? Alguém quer fazer alguma coisa? Eu posso fazer anjinhos na neve. Você pode? Eu vou passar a parte da noite cuidando dos cavalos. Eu tô muito preocupada com como é que estão os animais. Tipo, eles estão com bastante frio. Eles estão bastante assustados, sabe? Tem neve até o joelho deles, praticamente. Tem que entender eles andarem. Tá bem difícil essa situação. Eu vou passar a parte da noite tomando conta deles, assim. Fazendo uns rolls de rio, umas checagens, esse tipo de coisa. Zandaluri, Spectro, vocês acham que eu deveria criar uma espécie de abrigo ou algo assim? Tem uma magia que eu possa soltar que talvez eu possa criar um local onde as pessoas possam se abrigar da neve. Parece muito interessante. Você acha que ajudaria as pessoas a passarem melhor a noite? Bom, elas ainda precisariam encontrar uma maneira de se aquecer, mas pelo menos a gente não ficaria aqui tomando a neve. Talvez dê pra colocar os cavalos também, não sei. Não, acho que custa a gente tentar. Calor humano sempre é bem-vindo. Eu gasto meu arcane bonde, que eu não tinha preparado a magia. E eu conjuro... Aquela magia lá que esqueceu o nome. Que cria um... Um odd, uma casa, sei lá. É, oca de alguma coisa, né? É, então. Secure Shelter. Secure Shelter. Então você cria um abrigo temporário aí. Quantas pessoas ali você consegue abrigar? Vou abrir a magia aqui, peraí. Eu acho que se é a primeira magia desse tipo, eu acho que é pouco. Não é muita coisa não, mas tipo, já é um teto a mais, vai. Dura duas horas por nível. É uma estrutura de 20 feet squares. Então vai ser uns... É grande, 6 metros. Uns 40 feet talvez. Beleza. Olha, dá pra colocar bastante gente aí. Dá pra colocar todos os cavalos, se você quiser. Ou... Todo mundo é caravana. Ou dividir alguma coisa aí. Como vocês querem fazer? Se eu fosse dar o auxílio, eu daria pros cavalos. É. E as pessoas, querendo ou não, elas podem ficar dentro da caravana, né? Mas isso... Eu fico preocupada com os animais. Porque, querendo ou não, são eles que tem que arrastar a caravana e... Até onde eu sei, a gente não tá pegando o Cavallon Dead pra fazer isso. Por enquanto. Tenho que concordar com a minha aprendiz. Então, vocês fazem aí a... Um Sikri Shelter, que a gente pode chamar de nome. Eu fico uns 10 minutos... Tábulos. Fazendo o Lulu lá. E crio. E ele tá com alarme também, tá? E ele tem, assim, servantes cuidando dos cavalos. Você fecha assim, pi pi pi. Então, tem várias criaturas invisíveis escovando os cavalos. Os cavalos não devem estar gostando muito disso, eu acho. Na verdade, é só um Sikri Shelter, tá? Ah, então. Então, tem uma filinha de cavalos pra serem escovados. Se os cavalos estiverem um pouco hostis, ou um pouco desconfortáveis, Eu tento usar a renda do animal pra acalmar eles. É. E tipo, vocês conseguem passar a noite sem muitas preocupações. E nesse meio tempo inteiro, tá o lobo lá do lado de fora fazendo... Não sei porque que precisa disso. Tá tão boa essa neve. Exatamente. Ele tá lá fazendo um gim na neve no momento. A primeira coisa que o Sikri faz quando ele vê essa casa gigante, ele vai do lado de fora da casa, Levanta a perna e começa a molhar. E mija. Agora a casa é dele, cara. Agora a casa é do vídeo. Beleza. A Meiko, você tá notando que o Spectrum tem te evitado. Bastante, nos últimos dois dias. Eu vou tentar me aproximar dele e perguntar o porquê ele tá me evitando. Mas de forma bem sutil, tipo... Vou chegar perto dele e puxar um pouco de assunto. Não vou chegar pra ele e falar... O Spectrum, por que você não fala comigo mais? Então o Spectrum deve tá lá provavelmente tentando acender o fogo pra fazer conta pras pessoas, né? Com as magias dele, tentando ter fogo aceso. E chega a Meiko lá perto dele. É, tá difícil assim, dessa fogueira. Tá ventando muito, né? Quer ajuda? Ah, ah... Oi, Meiko. Não, eu... Eu acho que se eu chamar os Espeiros do Fogo... Os Espeiros do Fogo vão me ajudar. Eu começo a ajudar ele do lado dele. Ah, me aproximou. Não precisa me ajudar, Meiko. Eu consigo me virar, não se preocupe. Ah, não faz mal. A gente já faz isso mais rápido. A gente ajuda em alguma outra coisa. Ok. Ok. Aquele clima, awkward. E fica os dois quietinhos, só ouvindo o baile do vento. O baile do fogo acendendo, apagando. E como é que tá a Uksaka? Olha, a Uksaka, ela teoricamente também é guia igual vocês. Então ela fica fazendo mais ou menos o que vocês fazem o dia inteiro, sabe? Entendi. Ela acompanha vocês. Ela é uma guia muito boa também. Só que ela não tem tanta experiência com você nessa região do mundo. Mas ela é uma guia muito boa também. A Uksaka é... Não, Lucia. Ela é antiga também. Ela tá fazendo alguma comida. Ela tá fazendo um iglu pra ela nesse momento. Pra essa brigada neve. É só pra saber se ela tá bem. Eu fico sempre de olho nela. Se ela tá bem, se ela tá precisando de alguma coisa. Comida. Ah, eu estou tudo bem. Não se preocupe. Eu estou me sentindo em caldas aqui, Uff. Eu sou muito bom com neve. Qualquer coisa é só me chamar, hein, Uksaka. Pode deixar, Uff. Pode deixar. Ela tá fazendo um iglu pra ela basicamente. Ela tá construindo um iglu. Ao lado da caravana. É mais quente que os carros. 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 Eu vou auxiliando ela também. Vocês ficam vendo aí a Uksaka construindo uma casa de gelo. Pra vocês pode ser que não faz muito sentido, né? Porque isso deve ser quente, mas... Tá fazendo as coisas ali. E a noite passa. Eu tô fazendo um perigo mesmo. Tá andando em volta da casa? Do local? É. Beleza. E a tempestade passa no dia seguinte e vocês continuam a viagem. Beleza. Rola a porcentagem, Fael? Aliás, deixa eu passar o dia primeiro pra ter uma tempestade de neve, né? Vamos lá. Acho que agora foi. Beleza. No outro dia não teve nada de mais. De clima, né? Foi um tempo normal. A caravana voltou a andar aos 30 que ela anda normalmente. Vocês estavam andando aqui, devagarzinho, pelas montanhas, né? Estavam atravessando um desfiladeiro, sabe? Do lado tinha montanha, do outro lado tinha montanha, a caravana tava pelo meio. Tava lá os guias da caravana um pouco a frente, um pouco afastados, em posições estratégicas pra tentar observar alguma coisa. E vocês começam a sentir o chão tremer, sabe? Vocês começam a ouvir, sabe? Tipo, esses passos pesados do chão. Puff! 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 E vocês veem o chão tremer, sabe? Parece que tem vindo uma coisa muito grande na direção de vocês, na frente de vocês. Puff! Posso tentar verificar o que é? Olha, sinto que são gigantes. Dispara uma flecha e vê se grita. Eu também falo a mesma coisa, sinto que são gigantes. Tá tudo escuro, Kai. Beleza, agora eu não tô mais. Beleza. Podem se puxar. Podem ser gigantes. Sabe fazer isso? Não! Não consigo! Vocês vão aqui no token de vocês e puxam pelo nome, arrastam pro mapa. Foi! Tipo, então a caravana fica um pouco mais atrás, né? E vocês seis avançam pra encontrar, seja lá o que for, a bandeiração de vocês. E olha, vocês veem... Cacete, bicho feio pra carai. Isso foi o rol de diplomacia do grupo? É. Comigo na diplomacia não. Isso foi meu perception, Kai. Ok, ok. Tô junto, tô junto. Vou mostrar minha diplomacia e minha persuasão pra ele, meu escudo e minha espada. Spectro, você pode rolar o seu perception e perceber que você não está entre nós? É... É porque ele é um espectro, ele está em volta de nós. Estou... Está dentro de vocês. Está dentro de vocês. É porque eu não falei isso porque ia soar meio estranho. Mas se você não fala, a gente fala, então relaxa. Cara, e vocês veem essa criatura gigantesca segurando uma lança gigantesca na mão e usando uma armadura que parece feita de ouro de rinoceronte. Vocês conseguem ver o chifre do rinoceronte. Eu achei que você ia falar uma armadura gigantesca. Eu também. Não, uma armadura que parece de um rinoceronte gigantesco. Também é. Também, né? Vocês conseguem ver a ombreira da armadura, é basicamente a cabeça, bem trabalhado, bem feito. E ele está andando assim. E, tipo, historicamente ele está numa posição mais baixa de vocês, né? Vocês viam só a pontinha da lança dele subindo e descendo, subindo e descendo enquanto ele caminhava. Até que ele chegou no nível de vocês e vocês conseguem, basicamente, ficar no nível do rosto, do olho dele. Ele vê vocês, vocês veem ele e, cara, vocês foram encontrando o aleatório deles, na verdade. Ele não esperava encontrar pessoas aqui nessa época do ano, no momento comum. Ele só fala, O QUE VOCÊS FAZEM AQUI?! Eu olho pra ele, que diabos é ele? Eu tenho conhecimento sobre isso, mestre? Isso é a Knowledge Local. Qual é então? Se você estivesse falando lá. Eu não, eu não. Rafael, isso aí é um Taiga Giant. É um gigante que vive na Taiga, na parte fria do mundo. E eles são bastante fortes, de maneira geral. Eles são bem fortes. Eles são gigantes. Tipo, sei lá, você acha que ele é provavelmente a criatura mais forte que você já encontrou pessoalmente, como Yori. Perto do que eu sei sobre outros gigantes, qual que é a escada de poder de gigante dele? Olha, ele é muito mais forte. Qual gigante ele é entre os gigantes? Ah, então. Ele é muito mais forte que um Hill Giant, muito mais forte que um Sony Giant, por exemplo. Fodeu, seu Scout deu mais de 8 mil, velho. Acho que temos um outro episódio. O Scout deu mais de 8 mil. Tá, eu só comento com um pessoal baixinho. Ele é bastante forte, pessoal. Cuidado. Nós viemos em paz. Nós só queremos atravessar as terras gélidas. Seguinte, o Lucas Lins tá falando aqui que a gente tem que matar esse cara, catarra essa armadura e dar pra coia, porque ela vai ficar louca usando a parada. Quanto for maior... Quanto melhor... Coia, a princesa guerreira. É, Coia, a princesa guerreira. Coia de Barbella. Coia de Barbella. Coia de Barbella. Coia de Barbella. Coia maravilha. Nossa. Nossa, eu podia ter ficado sem essa também. Vai, continuou aí de Diplomacy. É, vai. Já jogou Diplomacy aí, já? Eu rolo Diplomacy? Pode rolar. Se tu vai diplomaciar com ele, é isso aí. É que eu já tava esperando se ele tinha umas respostas. Por enquanto ele só tava olhando feio pra vocês. Uou. Uau. Agora ele ficou colhado de gatinho. Ele abre um sorrisinho assim. Ah, quanto tempo eu não vejo mano. Não, é. Não, é. Beleza. Ele olha por vocês assim. Há muitos anos, nós, os gigantes, os humanos, tínhamos um acordo. O acordo era que essas estradas eram seguras para nossos povos viajarem. Enquanto vocês se mantiverem na estrada Nenhum gigante honrado irá atacar vocês Mas se puserem os pés para fora da estrada Enquanto atravessam as nossas terras Provavelmente serão mortos Por quem estiver próximo Inclusive por mim Se assim for o caso Nós agradecemos o seu Grande conselho Ó poderoso Não sabemos seu nome O nome é Grunf Grunf É um prazer conhecê-lo Grunf E muito obrigado pelo sábio conselho Nos manteremos pela estrada Mas vocês não responderam a minha pergunta propriamente ainda O que é um grupo de humanos Ele olha pra trás assim com cavalos Faz atravessando As montanhas nessa época do ano Vocês são fracos E congelam Não deveriam fazer isso Mas nós somos É, eu disse isso pra eles Mas nós somos uma caravana Nós Estamos viajando por uma terra longínqua Que nem nós conhecemos ainda Você não tá ajudando Nós somos Nós somos Nós somos Nós somos Corpos de quem? Pessoas que morreram Beleza Ele falou exatamente assim mesmo Está acontecendo algum grande conflito aqui? Não sei dizer ao certo Mas o número de corpos tem aumentado consideravelmente nos últimos dias Eu sei sobre esse tratado, mestre Eu sei sobre esse tratado, mestre Dos humanos e dos gigantes Olha, se você baixou por aqui, você sabe já sim Teoricamente, nessa região aqui Tinha um reino de gigantes Há muito tempo atrás Há muito séculos atrás E os gigantes e os humanos Isso era um acordo De permitir que os humanos passassem pelas estradas dos gigantes Sem ser atormentados pelos gigantes Desde que os humanos não invadissem a terra dos gigantes Então os gigantes poderiam viver naquele reino deles Livre de humanos E os humanos não seriam atacados Foi um acordo que um rei gigante Há muito tempo atrás fez com os reis humanos E a maioria dos gigantes ainda Digamos assim Cumpre esse tratado, sabe? Ok, então Então assim que eles terminam de falar Se ele está terminando de falar Bem, então vamos seguir em frente Pelo tratado que foi feito pelos humanos Muito antigamente pelos gigantes Temos passagem segura, não é? Nenhum gigante honrado irá atacá-los Eu vou me botando na frente Ah, tem muitos gigantes não honrados por aí O mesmo grupo de humanos não honrados que existem Tem bastante Fico triste Aqui em um momento todo mundo fica na bad Vamos seguir então com a caravana Meus caras Temos em frente Não podemos perder tempo aqui Você parece confiável Você come muito? Eu quero Deixa eu ver se eu tenho que ir para aí rapidinho Ele olha assim Eu como quando eu tenho fome, garoto Quer viajar com a gente? Eu estou indo em uma direção diferente de vocês Estou indo para lá Ele aponta para frente Vocês vão para cá Não tem como viajarmos juntos É só você virar para o outro lado Mas eu quero ir para a frente e não para trás Se quiserem ir comigo podem me acompanhar Mas eu vou para a frente Ah tá Bom, quando você for para trás E quiser juntar a gente Sandro, dá aquela olhada O Sandro não está aqui O Sandro não está aí O Sandro está lá atrás da caravana Quem que é o segundo superior aqui? O Spectro Eu dou aquela olhada para o Spectro Spectro, a gente pode A gente pode Eu nunca tive um gigante antes E olha O que aconteceu com o Sandpoint Um tempo atrás, não é? Ah, mas aqueles eram gigantes mais Isso daí conversa Você não é o moleque que morreu Na luta contra gigantes? Eu não lembro eu morri Eu já estou sem paciência Vamos logo Antes que a paciência do gigante Também acabe Bom, a gente agradece Então Por tudo Grunf? Grunf Bom, nós seguiremos a nossa viagem Que vocês tenham sorte No caminho de vocês Que a morte seja rápida E indolor O mesmo para você? Sim, o mesmo para você Gigante Ele encosta aqui Coloca as mãos atrás da cabeça E a caravana começa a passar Na frente dele Todo mundo gigante olhando Só que eu vou esperar Eu vou lá na frente não Vou ficar de olho nesse gigante aí Soltando um papo A caravana passando Todo mundo olhando Aquela cara de medo Puta que aparinho Gigante, né? Está olhando para a gente Assim O Skygene passa Dá uma rosnada para ele Ele dá uma rosnada De volta para o Skygene E sabe E a caravana E a caravana Atravessa assim E ele não faz nada Para a caravana Simplesmente deixa ela passar Sem problema nenhum Cara, antes de eu sair Eu entrego para ele Um desenho que eu fiz Aleatoriamente Toma, para você lembrar da gente Toma E eu entrego para ele Ele pega o papel assim E que está desenhado Ah, deve ser algum desenho Do Spectro com a Make Ele olha assim Já sabia o que fazer com isso Ele amassa Assim, o papel E coloca na bolsa dele Eu fico olhando assim Ok Algumas pessoas não sabem Apreciar a arte E eu volto E a caravana segue Opa, lugar errado Voltou? De repente a gente descobre Que a gente se perdeu No meio da última nevasca Droga Você ainda está no plano das bruxas Na verdade Tudo isso é apenas um É apenas um gordo Eu chego próximo do Iori E... Garoto Creio que você foi um tanto Quanto corajoso Ou um tolo Tome mais cuidado Esses gigantes podem Aparentar ser Honrados Mas nem todos São como aquele Então Fique atento Pode deixar o... Eu poderia te comer apenas Com... Como se fosse o jantar dele É por isso que vocês estão aqui Para proteger os seus amigos Certo? Eu confio em vocês Estou aqui para guiá-los Ah é Beleza E vocês continuam seguindo a viagem Opa, errei o lugar Difícil aqui Tem muito mapa E voltamos de novo Caraca, acho que eu estou tirando Falha crítica aqui Gente, está voltando Passou outro dia, Caio? A gente dormiu? Vai passar outro dia Tá Se alguém quiser fazer alguma coisa diferente Me avise, viu gente Senão eu vou só passar os dias aqui Só na ronda, scout Vendas, rastros Se tiver alguma coisa diferente Para fazer Você avisa, tá Caio? Pode deixar que eu avisarei Se tiver Se alguém quiser falar com alguém Alguma coisa assim Vocês avisam Bem, passou mais um dia Caraca, ganhando Oi? Depois que a gente passar Pelo gigante e tal Eu vou Tipo, eu vi que a Meiko Está tentando meio que Puxar assunto comigo e tal Eu vou aproveitar Onde a gente está viajando Ah, Meiko Esqueci Eu consegui isso aqui Naquela última cidade E eu vou entregar o chifre para ela Uma lembrança Então eu me entrego Para você, Meiko Um chifre de bebê Um chifre de viking de bebê Feito de um moço Tipo, algum animal Provavelmente um boi Alguma coisa assim Artesanal Feito para alguém Um artesão Mais ou menos acabado Não está completamente pronto Eu olho Nossa, que legal Espectro Obrigado Você comprou isso para mim? É Eu achei que você ia gostar Com uma lembrança Dessa viagem Eu dou um abraço nele Coloca um chifre de vermelho no Espectro Aí, Faió Você fica sem reação Espectro Depois do abraço É, eu fico De nada A Meiko está preparando a piada ainda É, eu estou esperando que você é o melhor irmão do irmão A Meiko está tentando ser um pouquinho mais boazinho É, eu só converso com a Shellelu nesse meio tempo Tipo, fico falando do gigante que a gente encontrou no caminho Ela deve ter visto Mas eu conto mesmo assim Ela deve ter visto Afinal de contas Ela estava na caravana Que a gente estava passando na frente dele Enquanto isso Ela conta para você Quanto gigantes ela matou Junto com O pessoal do Curse Eu fico olhando assim Uau Só não conta para eles E beleza Então, matei O gigante da colina Depois o gigante de pedra Não sei o que tem Fica contando Como ela faz matar o gigante Aí você pega uma flecha E enfia no olho Do gigante Uau Você é realmente foda Eu tenho sorte de ter o meu irmão Quando você Ele ia chegar assim Mas você nunca matou Um gigante necromante Achei que você ia falar Ah, mas você nunca dormiu Com O que era aquilo mesmo? Não, isso daí foi o Gente Mano, o Ragnaros é muito mítico Cara Por bem, eu por mal Não, só para o mal Ele é muito mítico Bem E a caravana Para para passar a noite Nesse local, né Hoje o clima está mais ameno Não está tão terrível Que nem eu estava ontem Então É frio, né Mas não tão frio Apenas menos 3 graus Vocês estão bem protegidos aí Uma coisa Que surpreende Talvez a maioria de vocês O sol não nasce Isso é knowledge o que? Nature Isso é normal Vocês estão lá, né Esperando o sol nascer Para sair a caravana De manhãzinha O sol chega a subir um pouco No horizonte Aquela claridade no horizonte Sabe Do sol nascendo Mas Dá Sei lá Umas duas horas Ao invés de ele sair Ele volta para baixo Uau Essa terra é realmente estranha Isso é normal? Eu não sei se isso é normal ou não Isso é normal Nessa época do ano Que vocês estão Vocês estão mais ou menos No meio do outono Eu explico para eles Nessa região do mundo Aqui tem o que o pessoal Chama de Polar twilight O Pôr do sol O pôr do sol polar Basicamente O sol nunca chega a nascer De verdade Aqui Porque vocês estão No topo do globo Então O sol nunca chega a nascer Totalmente Nessa época do ano Ele sai um pouquinho Vocês veem a carinha Do sol assim Ele já volta Para baixo da terra Então é a noite Constantemente Tem umas duas horas De dinlight Que quando o sol Está começando a sair No resto É escuridão total E isso eu vou deixar Mais trio ainda Nos dias Mas vocês já estão Protegidos Em relação a isso Ah Eu continuo criando O Shack O Shack Não A cabana Para os cavalos Durante a noite E Estou separando Uma magia Para isso Todo dia Beleza Resetou Encontro aleatório Pode rolar Rafael Esse aqui A vi morte Mas não houve Vamos lá De novo Calma É o noite Uma vez Por um E a caravana Avança Tranquilamente Esse é o quarto dia Quarto dia É aquela coisa assim Tipo Ah Rola um encontro aleatório Acho que não vai ter nada Aí o File vira Não se eu puder evitar Vocês Acabaram de passar Pelas montanhas Aqui As montanhas Do Rami Thirst E chegaram Realmente Na Na parte Da tumba Na parte gélida Do mundo Então aqui O chão é todo gelado Já Se chegaram Realmente Na coroa do mundo De verdade Esse caminho Aqui Laranjado Estão vendo É O caminho De Aganei É o caminho Mais conhecido Para atravessar A coroa do mundo É um caminho Teoricamente Mais seguro De todos Não que seja seguro Exatamente Mas é o caminho Mais seguro De todos E ele vai passando Por várias pequenas Vilas No meio Do caminho Ulf Se o pessoal Quiser evitar Vilas Por alguma razão Por exemplo Evitar que sejam Pegos por bruxos E coisas assim Você conhece Um caminho Alternativo Dá para seguir É um pouco Mais perigoso Porque vai passar Por regiões Não tão mapeadas Mas é bem Mais deserto Tem muitas bruxas Por aqui E muitas vilas Também Sim Olha Olha Você tem Nessa região Aqui Esse lago Esse delta Esse rio É bastante povoado É a região mais povoada Dessa parte do mundo Tem várias pequenas vilas Em toda essa parte Da delta desse rio Então aqui É uma região povoada Para caramba Lá para cima Nem tanto Mas aqui tem bastante E o que eu e Ulf A gente sabe Sobre essas vilas São vilas normais As pessoas costumam Passar por elas E ficar Ou Realmente não são confiáveis E a gente Seria bom Passar por outros lugares São vilas São vilas Esquimosas Normais Alguma A maioria Delas Bastante Isolada Não gosta De falar Com as pessoas As pessoas Esquimosas São bastante Na deles Mas são vilas Normais Fora isso As pessoas Elas não vão Atacar a gente Nem nada Do tipo Normalmente As pessoas Provavelmente Não Tá Não Eu só Passa o que eu sei Se vocês quiserem Se manter Ocultos Você pode Entrar outro Caminho Eu vou reunir Todo mundo Tem uma coisa Para falar Nós temos Duas opções A partir de agora Se vocês quiserem Se manter Sorrateiros E ocultos Das bruxas Nós teremos Que desviar O caminho Porém O caminho Será mais perigoso E árduo A gente vai passar Por onde A decisão A decisão É de vocês Eu vou passar Por onde O outro caminho O outro caminho É esse aqui Vou revelar Para vocês Iremos Passar pelas colinas De guardioc Ok Nessas colinas Tem estradas Eu não quero Sair delas Bem Acho que não Nessa colina Que a gente Fez rolagem Uma vez Que tinha Dragão Dragão branco Tomando conta Tá aí Ou eu tô Confundindo Que foi Mais lá Trás Eu acho Que era Mais lá Trás Que é No turno 15 Que tem A Era bem Mais Mais Eu acho Eu falo Eu sou Apenas O guia Quem Decide São Vocês Ah Bom Você olha Com aquela Carinha Tipo Escolha Opção Por favor Se fosse Eu ia Pela Primeira Com Certeza Bom Tem duas Coisas Que a gente Pode levar Em conta A primeira É Segurança Da Cravana O que Bom Obviamente A gente seguiria Pelo caminho Escorreto Que a gente Devaria Normalmente Mas o segundo É Se existe Alguém Tentando Caçar A gente Ou se Existir Alguém Tentando Impedir Que a Meco Chegue Lá Talvez Seja Bom A gente Não Seja Visto Estou Aqui Apenas Para Guiá-los Decidam Se E Eu Irei Guiá-los Oi Alguém Falou Alguma Coisa Ah O Aviso Do Gigante Terceira Coisa Sim Como Assim O Gigante Falou Que se A gente For Pela Estrada É Os Outros Gigantes Poderiam Nos Atacar Se A gente For Pela Estrada Não Tranquilo Para Gigantes Honrados Não É É Só Apenas Um Guia Não Sei Eu Fico Mais Preocupada Com Muita Gente Sabendo Que A gente Está Pegando Essa Rota Porque Nós Já Tivemos Problemas Com Bruxas E Com Sei Lá Onise E O Caralho A4 Tentando Parar A gente De Chegar Em Tiencha Então São Os Minutos Também As Nossas Opções São Ou A gente Encontra Um Perigo Que A gente Já Sabe Que A gente Vai Enfrentar São Assassinos Ou A gente Tenta Enfrentar Um Perigo Totalmente De Novo Que A gente Não Sabe Que É Através Essas Colinas Assim A gente Já Matou Muitos Assassinos Recentemente Então Eu Também Acho Eu Vem Toda Eu Hapto Pela Cidade Então Pode Falar Pode Falar Gustavo Ah Não Eu Ia Falar Que Enquanto A gente Tendo Todas Conversa Olho Para A cara Do Sandro Para Ver O Que Ele Tava Pensando Dessa Conversa Sobre A Caravana Ele Tava Treinando A Frase Dele Bem Vindo A Caravana Do Sandro Ele Tá Vindo Ah Tá Comigo Bem Olha Eu Prefiro Seguir Pelo Caminho Mais Seguro Eu Teimo Por Meus Carros E Meus Passageiros E Por Vocês Também Claro Falando Nisso O Muitos Corpos De Pessoas No Caminho A GENTE Chegou A Encontrar Algum A Ainda Não Isso Me Faz Ficar Um Pouco Preocupado Com As Vilas Com A Decisão De Vocês Meus Caros Companheiros Eu Voto Para A Gente Pela Cidade Nós Vamos Continuar Pela Estrada Bem Eu Acho Que Eu Só Voto Vencido Então Fazer O Que Mas Amaco O que Você Acha Afinal De Contas Estamos Indo Lá Para Sua Causa Oi É Que Travou Aqui Não Ouvi Nada Eu Só Ouvi Ele Falando Amaco Ah Então O que Você Acha Por Onde A Deve Ir A Gente Está Indo Lá Para Sua Causa Eu Não Quero Colocar Todo Mundo Em Risco Indo Por Um Caminho Que A Gente Não Conhece Direito Eu Prefiro Que A Gente Vá Pelo Caminho Seguro Bom Então Já Temos A Nossa Escolha A Imperatriz Falou Saiba A Decisão De Vocês Meus Caros Companhios Irei Guiar Na Frente Olha Olha Só Tudo Tem Uma Primeira Vez Eu Eu Acho Que Nesses Momento Mas Essa Primeira Vez Demorou Bastante Não Existem Escolhas Boas Claro Que Existem Escolhas Boas E Ruins Meu Caro Beleza Então Vocês Continuam Andando Aqui Na Região Vou pedir Que você Role Um De 100 Para mim Não É Encontro Aleatório Rola Por favor Ele Vai Tirar 01 91 Beleza Acondicionado Agora Pode Rolar O Encontro Aleatório Para o Próximo Dia Tá Esse Vai Ser O Quinto Dia 72 Beleza Aqui Vocês Estão Na Tundra Tundra Da 40 Stefan Tundra Com Trilha Tundra Cadê Um Trail 30 30 Também Beleza Vamos sair usando um 30 Aqui Tipo Nevou Esse dia Mas não foi exatamente uma Snowstorm Uma simples Nédio Só nevar Cobrir um pouco Os carros E tal Mas não foi tão Terrível Uma coisa Tranquila Foi mais um Refrisco Da caravana Do que Realmente Uma coisa Ruim Beleza Passou-se um dia Vocês continuam A viagem File Rola mais uma Porcentagem Pra mim 89 Beleza Agora rola o encontro aleatório Teve o encontro aleatório? Caralho Não Isso é outra coisa Isso é uma porcentagem Que me rola todo dia Ah tá Beleza Então vocês continuam Seguindo aqui E novamente O encontro aleatório É o encontro aleatório Secreto Ah tá Ok É o encontro aleatório Dentro do encontro aleatório Entendeu? Tem muita coisa Tem o encontro aleatório E o encontro realmente aleatório Bem Vocês continuam seguindo aqui A viagem Basicamente Vocês param pra dormir E tal Montou o acampamento Eu acho que o Fael faz aquele abrigo E segura os cavalos de novo E estão todos vocês aí Dormindo Uma coisa importante Pra vocês A partir de agora É sempre escuro Pra vocês Sabe O tempo todo É escuro pra vocês Porque não tem mais sol Então o sol vem Tem daylight Umas duas horas por dia O resto é tudo darkness Não tem mais A luz da lua Lua cheia Essas coisas não Ajuda um pouco Ajuda Mas não bastante Pra tirar o Darkness Então tipo Essa iluminação Que vocês estão vendo aqui agora Tá vendo Seria basicamente O daylight do dia As duas horas Que tem o sol No horizonte Como tá aí Tá vendo O resto é Realmente só Só a escuridão Então vocês Estão aí Atravessando A caravana Pra dormir Fazendo a fogueira E tudo mais Fazendo as coisas Que vocês estão dando Pra dormir E tipo Quem fica de vigia A noite exatamente Na caravana Eu posso ficar Eu também posso Beleza Eu também Qual um security Pra mim aí Alguém Da caravana O que que eu rola Pode rola Beleza Beleza Cara Ninguém percebeu Vocês estavam provavelmente Vigiando uma outra parte Da caravana Uma parte Que talvez vocês estivessem Trocando de vigia E tal A questão é Enquanto vocês estão aí Todos Tipo Vigiando outra parte Da caravana Distantes Vocês ouvem um Um uivo O skydney Vai até vocês Ele foi ele que vou mesmo Sinto o cheiro De minha espécie As armas Do inferno Do inferno Do inverno Estão aqui Lobo do inferno Ele não gosta muito Ele vai farejando Assim Até que ele chega Perto de onde É a cabana Que o uivo Levando todo dia Sabe Aparentemente Alguém Entrou aqui dentro Eu tô dormindo Olha A menos que você acordou Com o uivo Você tá Eu tô dormindo Vocês acordaram Como é que estão Os cavalos Lá dentro Pra procurar Perception Pra procurar Procurar o que Depende É porque ele falou Eu vi pessoas Aqui Ele sentiu O cheiro Basicamente De alguma coisa Lá dentro Mas dentro Da onde Qual caravana Dentro da Dentro da Dentro da Dentro da Beleza Cara Os cavalos Estão Assustadíssimos Sabe Pularam pra tudo Quanto é lado E tal Os alarmes Não tocaram Oi Os alarmes Não tocaram Tocaram Mas não tinha Ninguém perto Pra ouvir Não Mas toca Dentro da Cabeça Da pessoa O que importa É o security Entendeu Não faz diferença Essas coisas Ah Não vou de caravana Basicamente Eu daria um bônus Lembra de magia De que nível 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 1 Acho Daria bônus De mais um Security Basicamente Acho que não sei o suficiente Na verdade Não Foi só 16 Total Tipo Não seria Por causa das armadilhas 20 Ou não Isso é pra Ser atacados Não foram atacados Ah ok Eu achei que contava Pra ser surpreendido Não 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 foram atacados Ah Os cavalos São super assustados Sabe Como se Tipo Deve ser entrado Alguma coisa Lá Basicamente E você vê Meio cavalo Aí No chão Porra E um rastro Se não era desse jeito E um rastro De sangue De Alguma coisa Arrastando A outra A metade do cavalo Aparei a gente Que tá longe Da caravana Vou tentar rastrear Só é rastrear Esse 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 Caminho Beleza Mas espera A gente tem certeza Que foi só um Que veio Porque se tiverem mais Pra poder atacar a gente É melhor a gente Não se separar Eu não quero ir Atrás do rastro Eu quero Enxergar o rastro Entendeu Identificar o rastro Olha Aparentemente O cara Que fez isso Não fez a menor Questão De esconder O rastro Dele Ele foi arrastando A carcaça Do cavalo Com ele Eu quero saber Tipo assim Se tem pegada Qual o tamanho Da pegada Se foi arrastado Se foi empurrado Se só tem Pegadas Ou são pegadas Humanas Você vê Pegadas De lobo Lobo grande Sabe O tamanho do Skygner Mais ou menos Você vê pelo menos Pelo menos Uns dois Com uns de pegada Diferente Não sei o que contar Você acha Que tem dois lobos Eu falo Para eles Bem eu achei Dois rastros Das mesmas espécies De dois lobos gigantes Está naquela direção Bom vamos atrás Bom a gente não vai recuperar Nosso cavalo Mas É perigoso Deixar eles também Acho melhor a gente Se livrar desse lobo Para não É porque se eles Já conseguiram atacar E se eles já conseguiram Atacar a gente Uma vez Eles podem muito bem Continuar seguindo a caravana E esperar outro momento De bobeira nosso Exato O Stagg me fala Eles são muito inteligentes Conseguiram me enganar Você terá sua vingança Eu nem sei como é que ele se sente De se vingar Em relação à própria espécie Então eu não vou comentar a respeito É uma coisa estranha Se quiser eu já posso Eu quero a coisa apropriada Se dizer nesse momento Aqueles cavaros eram meus Eu me engei na casa deles Verdade Eu acho que a gente tem que montar um grupo E E E Quem E o resto das pessoas Fica tomando conta aqui Eu poderei Guiar o caminho para vocês Meus caros Mas a decisão São de vocês Bom Eu acho que nós vamos Só Quem é que vai ficar Xalelu Xaca O resto do pessoal Fica tomando conta aqui Saca Os outros guardas O próprio Skyg me né O Sandro A Koya O Sky Ah Vou pedir para o Skyg me ficar Tomando conta Os cavalos É Não deixe mais nenhum Da sua espécie Chegar Eu ficarei atento Se eu vire Eu Irei fazer com eles E o que fizeram com o cavalo Então estão prontos E eu guiar Eu acho que eu estou dormindo Ah vamos Eu vou lá acordar ele Até porque tem que acordar Xalelu Também Beleza Você chega lá na casa dos dois No quarto dos dois Está o Yuri e a Xalelu dormindo Assim Eu bato na porta A Xalelu abre os olhos O que foi O que aconteceu agora Um lobo do inverno Acabou de matar Um dos nossos cavalos E nós estamos Indo atrás do rastro Aparentemente são dois A gente precisa que você Acorde para tomar conta Da caravana E o Yuri Para ir para a gente Pode deixar Ela cutucou seu nariz Yuri Bato Bato na mão Yuri É hora de acordar Mas 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 que horas são Está escuro Sempre está escuro aqui Ah é O que houve Um dos nossos cavalos Foi comido por um lobo Do inverno E a gente está indo Caçar É Aparentemente são dois lobos Que fizeram isso com a gente Para Eu achei que vocês se interessariam Ah Um estragol Lobo Não está Não escagne Não Não escagne Que aliás Está bem chateado Porque comeram uns cavalos Nos pais Ele mijou Xiu Eu levanto Tá bom Eu já Só vou pegar Meu livro Eu acho que não preparei Mais de nenhuma Mas vamos embora Pode preparar Não Deve ter as magias Do dia anterior Vai durar uma hora Ele prepara Ah mas ele não deve ter gastado Magia no diante Ah então Eu gastei só Só a cabana Todos vocês estão Prodeixados contra o frio Com Endurianamente Certo? Sim Eu sempre estou com Endurianamente Eu sempre estou com menos um slot Porque eu sempre Eu também tenho algumas magias Que eu vou jogar Durou algumas horas False Life Word of the Season E eu tenho uma que eu jogo De alguns dias em alguns dias Chama Revenant Armor E também deve ter rastro de sangue Então deve ser um pouco mais fácil Tá bem fácil O problema de armor É que se eu Cair Se eu ficar com zero ou menos pontos de vida Minha armadura Ganha vida E fica me carregando Beleza E vocês Basicamente Vão seguindo Já parece que foi feita pra você Vocês vão seguindo a A trilha de sangue Pra longe da caravana Então vocês vão seguindo Vão seguindo É bem fácil de seguir a trilha O final da dificuldade não Tipo É bem ampla e tal Até que vocês avistam Que parece ser uma colina Um pouco mais alta Assim Do que a Do que outras coisas em volta E vocês Chegam Até essa colina Aparentemente As trilhas de sangue Levam pra lá Coloquei o link da magia Se alguém quiser ver Colina está escuro Está escuro Quem está carregando luz Eu estou sempre carregando uma tocha Bom Eu posso carregar se for o caso Acho que pelo menos não vai me atrapalhar em nada Se tiver que lutar Tem a magia luz Se tiver a magia Pra mim tem que ter luz Se não estou lascado Coloca o luz No light No escudo Do wolf Beleza Quem tem luz Só o wolf Mais alguém Eu também Eu tenho a magia Então eu tenho luz Também Beleza Eu coloco o light No meu medalhão Também Quem não está com luz Então basicamente Eles estão basicamente Aquele Esquadrão De luz Eu não tomou porque eu não preciso E eu Caio Já que a gente está numa região Que fica sempre muito escuro Eu peguei uma O espírito dos heavens Eu tenho uma Guiding star Então eu sempre sei exatamente onde eu estou Que lindo Você está no gelo Você está Estudido Asfagare de instar Tem o formato da ameico Agora tem que ter Alguém arrumou uma ameico SD Não É o guiding star dele Tem o formato de cotovelo Difícil Bem Então vocês estão basicamente Caminhando Sob o céu Bastante escuro Protegidos com as magias Para se proteger do frio Está bem frio em volta de vocês Vocês conseguem ver o vento Passando Mas como vocês estão Protegidos com magia Vocês não sentem esse frio Mas está bem frio Em volta de vocês Tipo O sol está Tudo muito escuro Vem só a luz de você E alguma outra estrela no céu Está meio nublada A noite hoje E vocês chegam aqui E avistam Mais ou menos Uma colina A frente de vocês Quando vocês Chegam a frente da colina Uma voz É projetada Em volta de vocês Sabe Aquela voz É tumbante Não tinha alguns Altos falantes Ao lado de vocês Falando Quem ousa adentrar o cemitério dos gigantes Pessoal É um gigante Ele perguntou Quem ousa entrar No cemitério deles Fala que nós Fomos atacados Que a nossa caravana Foi atacada E que a gente Está vindo aqui Porque lobos do inverno Roubaram nossos cavalos Tá Eu falo Tipo Nós Fazemos parte De uma caravana Nossa caravana Foi atacada E os nossos cavalos Um de nossos cavalos Foi morto Por lobos do inverno Nós estamos Seguindo a trilha dele E a trilha dele Nos levou até aqui Esta terra É sagrada Para os gigantes Pois aqui Repousam Nossos ancestrais Vão embora Antes que os espíritos Revoltem-se E levantem-se É Senhor gigante A gente não quer problema Com os espíritos Não Mas Você sabe se passou Um lobo por aqui Eu guardi Eu sou o guardião Dos espíritos Dos gigantes Vão embora Antes que Seja tarde demais Eu falo pra eles O que ele está dizendo Garoto Ele está falando Para a gente ir embora Que ele é o guardião Dos espíritos Dos gigantes Então vamos embora Tá bom Mas o nosso rastro Passou por aqui Ok O rastro Passou por aqui Tem um rastro De sangue E vocês veem O ovo O ovo lá atrás Traz dessa colina Sabe Skagni O Skagni Está com a gente Não Ele ficou Sinceramente Por mim A gente avança Alguma chance Do lobo Estar tentando Enganar a gente Tenta Iori Tenta falar Para o gigante Que Tem Esse grupo Tem um Servo dos espíritos E que Ele garante Que Nós Que Não queremos Fazer mal Nenhum Tá bom Senhor gigante Meu nome é Iori E eu gostaria De dizer Que Nós temos Entre nós Pessoas capazes De conversar Com os espíritos E os espíritos Nos disseram Que está tudo bem A gente poder passar Eu sou um espírito E eu digo Que não está Tudo bem Pessoal Fudeu Ele falou Que é um espírito Mas ele não era o guardião Pera Você é um espírito Ou é um guardião Ou é os dois Espírito guardião Entendeu agora? Você é um espírito Guardião gigante Ou assim? Ai São muitos Adjetivos Eu estou ficando Confuso Não é muito inteligente Aparentemente Eu falo em comum Eu acho melhor Nós saímos daqui Não queremos Encrenca com os gigantes Mas a gente quer Encrenca com os lobos Eu acho que a gente Avança e dane-se Porque isso é um absurdo Não entendi Garota Isso é um absurdo Mataram Nosso cavalo Se a gente Deixar isso acontecer Essas porcarias Desses lobos Vão seguir a gente E daqui a pouco Estão pegando Outro cavalo Ou uma pessoa Da caravana Agora nós iremos Ficar mais atentos Iremos ficar De prontidão Agora garota A gente pode Ficar de prontidão Mas se eles estiverem Mortos É mais fácil também Bom Mas se vocês quiserem Contar a gente volta Eu entendo Sua preocupação E seu entusiasmo Para caçar Essas presas Minha cara Mas O mais sábio Se fazer Não seria Eu grito de volta Ah ué o caralho Começa Venham Quando você Dê esses passos Para frente Eu avisei De trás da montanha Você vê Um gigante Aparecendo Talvez você não veja Que está escuro Mas é o Zandaluri V Eu só balanço A cabeça Tá ligado Quer dizer Eu não sei Eu vejo Mas não sei Porque eu tenho visão Não Zandaluri V Cara Deixa eu pegar A imagem dele aqui Olha a gente Tem um gigante mesmo Ah Bom Vocês veem Esse gigante Cadê ele Cadê ele Aqui Esse foi um erro Tipo Cara Ele é muito velho Muito velho Vocês nunca viram um gigante Tão velho Na vida de vocês Cheio de rugas Cheio de rugas No rosto Ele parece que é Meio fraco Meio decrépito Sabe Ele é muito velho Mas na mão Ele segura o machado E na outra mão Ele parece que impunha magia Impunha gelo Na mão dele Eu avisei E rola a iniciativa Eu falo Ele falou que ele avisou É a gente já sabe Que ele avisou É mais dois né De terreno favorito Isso Todo mundo tem mais dois Por conta do Wolf É do Wolf Eu tenho mais dois De 17 Mas o meu mais dois Estaca com o dele Não Acho que não Acho que é o mesmo bônus Não É o mesmo bônus Aí fica só mais dois Então Vai pra cá Eu não consigo mudar Aqui É que tem gente rolando Gente rolando Oi Eu não consigo mudar O meu pra 16 Pode mudar Agora eles não estão mais mexendo Aí Todo mundo Certo Agora Ficou certo E começou o combate É a hora do duelo E o primeiro a agir É o Wolf Eu estou conseguindo enxergar Ele não né Acho que não Você deve ver Alguns vultos Lá atrás Eu estou vendo Um vulto ali Bem no fundo Da minha penumbra Beleza Andar nesse local É terreno difícil Mas eu acho que você ignora Terreno difícil No seu terreno favorito Então foda-se É Eu ignoro Pra mim foda-se Só um momento Vou ficar aqui mesmo Preparar a ação É como é que é Tem que ser a ação completa É uma ação padrão Preparar a ação Então vou preparar a minha ação Que se aproximar Se o gigante aproximar Eu vou atacar ele Beleza Vem nerd Como tu é véio Véio é sua mãe Fala em comum pra você Não falava em comum o tempo todo Filho da puta Na verdade ele falou assim Vem é sua mãe Mais ou menos isso Ah, cara Eu tô Eu gasto fervor Gasto uma Subjection Gasto fervor Me faço Uma magia de proteção Iron skin Agora eu pareço Uma miniatura Mal feita E não pintada De metal Não mal feita Cacete Eu gastei uma Subjection Cara Deixa nem eu terminar Eu disparo Porra Cê atira nele Eu puxo Ai Com o disparo Beleza Se você não tem visão De lado direito Então você tá no De light Então você Tem chance De errar Manda bala De boa É porque Eu não De boa É porque Eu não 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 Eu não Não sei Porque eu tenho um ataque Em menos 15 Beleza Você dá duas Tachadas Elas parece que são Repelidas Repelidas no ar Tchim tchim Por alguma barreira invisível Em volta dele Sabe Ele tá protegido Espectro Ok Aqui é Aqui é É É Tá Bom Quard of the Seasons Eu ganhei um pouquinho De velocidade Então vou andar Até aqui Deixa eu ver Acho que eu não Alcanço Opa Tá Então Ah Eu não peguei Blast Eu vou dar um forte No Vaynerd Oh Sente abençoado Pelos espíritos Vaynerd Zandaluri Eu vou Dar casting Protection from energy Ice E Vou andar Para cá Terreno difícil Viu Você anda a metade Mesmo sendo Terreno favorito Eu acho que só ele Tem essa habilidade Se eu não me engano O Ulf Acho que não tem isso Também Acho Posso estar enganado Mas achei coisa Do Ranger dele Do Guide Beleza Bom Vou ver A não ser que Neve Seja considerado Undergrowth Não 15 então Né Isso Não O dela Tá normal Pois é De terreno favorito Mesmo A diferença É que Os meus bônus Agora dá Para todo mundo Para o grupo O dela Só dá Para ela Então a gente Consegue Andar de boa Não Só os bônus Só os bônus Beleza Vez De um lobo Então vocês Vem sendo Um lobo Aqui atrás Ele vem até aqui Uuuu E vai para vocês Olha aqui Para o Ulf E joga uma rajada De gelo No Ulf Sopro de gelo Vem para cá E manda gelo Em você Ulf Errei Era para ser um Breath Fala reflexos Como é que rola Aqui Você vai na ficha Defenses Aí tem reflexos Achou? Achou? Pera Pô merda Beleza Cara Tô pulado A neve Assim Mas não foi Pegou E você Enchei Você tomou 24 de dano De gelo Au Au Opa Peraí E esse outro lobo Anda tudo o que ele pode Vem até aqui Vem correndo Pela neve Pulando Assim sabe Tipo um gato Pulando Correndo Vem encher aqui Com você E a luz Diga pra você Uuuu Amigo Eu quero Dar Só um passo De ajuste Pra cá E Disparar Com o shortbow Beleza O shortbow é Offenses Ou Ataque Clique em ataques Vai aparecer o shortbow Aí pra você Beleza Beleza Você iria acertar Mas tem um Vaynerd Meio que em melee Com o lobo Ali você fica Meio que com medo De acertar o Vaynerd E você acaba errando Por pouco Assim sabe Entrou o Vaynerd Na frente Você acabou disparando Passou do lado Você já deu o passo de ajuste Já deu né Porque aqui você tá com Ah não Você pode atirar aqui Esquece o que eu falei Você acertou sim Aqui não tem Tem cheio o lobo Tem uma flecha Cravada No corpo do lobo Iori Tá Quantos testes de knowledge Eu consigo por todo Quantos você quiser Eu acho Eu queria saber Exatamente Que tipo de gigante Que é esse E sobre os lobos Também Que eu não lembro Exatamente Eu provavelmente já perguntei Sobre os lobos Antes Mas eu não lembro Agora Olha Os lobos Não vai fazer Você já encontrou Alguma vez Ele basicamente É um lobo Que sopra gelo E só isso Não tem nada demais Para isso E o gigante Ele é um frost giant É um gigante do gelo Tá O que eu quero saber Na verdade Tipo É se Tanto gigante Quanto os lobos Se eles são resistentes Se eles têm Uma força de vontade alta Se eles conseguem Se esquivar Das coisas Normalmente Olha Gigantes Costumam ser bastante Parrudos Então eles têm Bastante Fortitude Mas não costumam ter Muito view Nem muito reflexos Enquanto partida Lobos São animais Eles costumam ser rápidos E fortitude alta Beleza Já sei Eu preparo Uns pozinhos mágicos E já arremesso Lá na frente Puff Glitterdush Aonde? Aqui Vai pegar o gigante O lobo E o lobo Você tem visão Entra ali? Eu tô vendo Mas eu não sei se eu tenho visão Então Tem sim É que elf tem visão Na penumbra Então você consegue Bem longe É porque eu tenho visão Do resto do pessoal Então eu não sei se você está influenciando É que eles são com light Então você faz o light deles Mas a visão na penumbra Você vai ver onde Beleza Então você basicamente Joga um pozinho mágico Ali Aonde mesmo fala de novo Eu não vi onde que era Aqui Nos lobos É nos lobos E nos gigantes Opa Não é mágico E eu tô aumentando A DC Da spell Então você joga Pozinhos mágicos Aqui Beleza Qual que é a dificuldade? 24 Olha Os lobos Eles O que é isso? O que é isso? Meus olhos Meus olhos Ficaram cegos O gigante Ele nem pisca Acha que isso Pode me afetar Criatura Ah Eu não sei Eu tentei É vez dele Ele aponta A lança pra você Odeio Magos Charge Que pariu Ele vem correndo Em cima de você Aqui Passando por cima Da Zandaluri Ele tá dando uma ação De Como fala? Overrun Ele atropelar Isso Você pode sair Do caminho Ou ficar Se eu ficar O que acontece? Normalmente Ele vai ter que fazer A rola de overrun Se ele passar Ele te passa Pra você E te derruba Basicamente Daí no próximo Eu tenho que fazer Uma move action Pra ficar de perto Isso Se ele não passar Ele para onde Onde ele tá Na sua frente Cara Eu duvido muito Que eu vá parar Um gigante Que eu vou ficar Beleza Quanto é seu CMD? É gigante Deixa eu achar aqui Nas defesas CMD é 28 Beleza Então ele passa Por cima de você Assim Você cai no chão Prone Fica Vai ter bolo E ele passa Por cima de você Vem até aqui No Iori Iori Ele te bate Com um machado Gigantesco Faz Squish aí É inexistente É um gigante Ele te bate Causa 31 De dano Caio um corte Violento em você Tá sangrão aberto Nossa Já damos cuspida De sangue E já Damos joelhada No chão Sua vez Zulf Eu posso usar Ação rápida E investida Ou não? Pode Pode sim Ação rápida É um contra Beleza Ação rápida Eu vou usar Foco Foco do caçador No gigante E vou dar Uma investida Nele Beleza Manda bala Beleza Investida tem que ser Linha reta Você não é linha reta Eu não vi o que você fez Eu tava vendo no chat Eu acho que teria que ser pra cá Então É Teria que ser aí Que é os mais quatro Do ranger Beleza Você acertou Tipo Você ia bater nele Tinha uma proteção mágica Na alta dele Você fica preso um pouquinho Mas você tá com raiva Ou preocupado Talvez Com o Ione E atravessa E puá E essa sua espadada Nele Você causa 14 de dano 17 de dano O Antrax aqui Falou assim Apanhando do Papai Noel E eu acho que esse tem que ser o nome do episódio Vem nerd E na minha próxima ação Vou dar ataque total Shield Bash E porrada nele Caio Sweet Action Divine Favor Então você se sente abençoado pelos espíritos Mais uma vez Você fala assim Jesus Faz um favor Agora Eu não sei se eu ativo no lobo Ou se eu ativo no cliente Os lobos estão cegos Beleza Eu saco a espada Então Se preocupa com o gigante Que eu me preocupo com os lobos Ok Aqui eu já acerto ele Caio Com o que? Daqui Daí sim É exatamente o token dele Exatamente o token dele Você é certo? Beleza É que isso aqui ocupa tão pouco espaço Sinceramente Caio Eu aperto o W Ou é o E Eu vou até aqui Beleza Então você basicamente Vira um trovão E atravessa a criatura Com o seu trovão Kaminari no Jutsu E eu Faço um Um single slash Com a espada Nossa Errei É o primeiro H5 Que não confirmou Beleza Olha Você confirmou Tá flanqueando com o Uff 15 15 vai confirmar Ah não É Ele tirou um no dado também Eu tô achando que é 18 Ali Errado Você tem fortuna Errola esse dado Oh Oh Errola esse 1 do confirmar Aí Tá então vai ser o meu primeiro ataque de novo 24 Beleza Então você atravessou aí Você dá um corte muito bonito na virilha do gigante Mas você tava errando De repente Você sentiu uma mão De alguma coisa E eu pegando Sua espada E abaixando ela Assim Ou levantando né Porque na virilha Deve ser um pouco alta E você acerta Você causa 18 de dano Mais 4 de dano elétrico Mais 16 de dano No primeiro ataque Então 38 de dano Nossa Chegou fazendo um estrago Bonito no gigante Chorilken Espectro Ok Eu Deixa eu ver 50 Com 50 25 Né O E onde é que você tá Seu token tá meio fora De Coisa Tá aqui Tô aqui eu acho É Mais à frente É que pra mim Ele tava meio fora Tá Eu vou Eu vou Aproveitar o meu Ward of the Seasons Eu vou Gastar Uma Uma hora Da duração dele Pra aumentar O meu movimento Em 30 pés Aí eu ando Metade né Pra andar 25 Até aqui Ele não fala Qual a ação Que eu gasto Então Não sei se eu gasto Uma ação Pra fazer isso E Falando nisso A gente tava com o Link A gente curou Não lembro Vai curar Eu acho Ah é Tem que Também isso Você e o Ulf tem que curar 5 de vida Valeu Cura o Cura o Ulf ali Ok Beleza E eu vou Dar o meu Hex de healing No faiol Pra não tomar Ataque de oportunidade Você andou nessa área Stefan Ah eu vou Tomar Ataque de oportunidade De qualquer forma Vai vai 23 de dano Tá Eu vou Dividir metade Com o meu Scorpion Então eu bato em você Assim Quando você tá caminhando Pra ir Você tá andando Enquanto todos Falei Saqueado Ah ele tem Mas vai aumentar A CA Muito pouco Só pra saber Eu nem perguntei A CA deles Porque eu rolei bem Basicamente Sabe Vai falar que Eu nem preciso Perguntar Vai aumentar Sai mais 2 Meu Scorpion Mais pra frente Ele tomou Dando por mim Então Sacanagem Com o Scorpion Ele tem Fast healing Beleza Zandaluri Quanto foi de dano 23 Foi 23 Então Então Move action Pra ficar de pé Mas eu não consigo Atirar nele daqui Desse Você recuperou 20 mil de vida Viu Fale Valeu Desculpa Marina Não É Move action Pra ficar de pé Ok Mas eu não consigo Atirar nele daqui Ok Certo Tem que pegar a distância Você consegue atirar nele Daí sem problema nenhum E acontece É que você tomaria um ataque Pós unidade Mas eu já usei Pra cada tira Ah Então melhor Ah então de boa Não Vou fazer um move action Daí vai um ataque só Beleza Então você se levanta Em meio da neve Limpa a neve Limpa o corpo Na ponta do sujo de neve Tipo caspa Sabe Dá uma sacudida Você levanta o seu arco Tira a ponta da cabeça dele E atira Conta só o primeiro ataque Se você acerta Em cheio Causa 5 de dano Mais Mais um Mais Mais um D6 Mais um Do point blank O pessoal Daí se não tá vendo Meu gato No meu ombro Agora Ele pôs Ele pulou Ele pulou no meu ombro Iori Ele ficou empolgado É um papagaço Papagaço de pirata Meu gato No meu ombro Beleza Assim a gente ganha mais seguidores Provavelmente Vou colocar só o Iori Aqui pra aparecer Então você deu um tiro nele Você acertou Pegou meio de rastão Na parte da barba dele Mas acertou Vez de um lobos Ele tá cego Não mais aliás Ele passou no save Mas como ele tem falha Ele consegue se guiar Mais ou menos Ele vai andando Em direção Onde viver criaturas Se lembra até aqui Ele fala Ele já Volta assim Tentando enxergar Alguma coisa Aí ele chega aqui E ele consegue abrir os olhos Ele consegue voltar a enxergar O outro O outro continua cego Mas ele consegue ir andando Até aqui Meio perdido Sabe Ele vai andando Se arrastando Assim E chega até aqui Mas ele não consegue atacar Porque ele não passou tudo pra andar Beleza A Meiko Eu vou dar confusion Laser nele No gigante Laser confusion Vamos lá Deixa eu ver Qual é o DC? Eu joguei o dado Porque pediu só É O DC é 17 17 Vamos lá Cara Aparentemente Ele tem uma mente Muito forte Esse gigante Ele é muito velho Sabe Eu já vi muita coisa Na vida dele Então aparentemente É difícil de Fala sério Isso só tá rolando Na verdade não Cara Ele tem magia Então ele deve ter alguma coisa Com isso E ele é velho Ele deve ter ganhado Mais wisdom Tem bônus de wisdom Quando você é velho E ele é mago Ele é o Ele é sorcerer Na verdade Então ele tem Ele tem bônus Sorcerer deu charge Pois é Ele ainda é um gigante Ele ainda é um gigante Caralho Isso pegou desprevenido Esse charge Então tipo Eu vou o seguinte Eu dou um slide Pra cá Então sei lá E do casting fly em mim Beleza Então o Iori Desaparece Num lugar Aparece no outro Começa As palavras arcanas E sai do chão Levanta a boa Maldito Maldito Odeio magos Que fogem Vem me pegar Levanta as mãos Pra cima Assim Começa a falar As palavras arcanas Não desse jeito Ele vai rolar Na defensiva Caralho O que que ele rolou Caio Ele perdeu Ele perdeu a magia Ele tava tentando Fazer o que Tava rolando Uma magia de névoa Sabe A névoa Tipo Mas ele Começou a surgir Umas névoas De volta dele Assim Mas de repente Se ele rolasse bola de fogo Ele tinha que Ser preso Desapareceu Aí Vendo que ele tá Nessa situação Um pouquinho mais complicada Assim a névoa Ele sai daqui Eu acho Deixa eu ver O que que eu consigo fazer daqui Tem que ser uma noção de movimento Não adianta muito Fazer tanta coisa Ele fica aqui mesmo Tem muito o que fazer Aí ele anda Vai Ele tá um ataque Oportunidade Do Vader E da E do O Uff Se vem pra cá Lendo pra trás Assim Pode atacar Vaynerd e Uff A oportunidade Se acertou Vaynerd Vamos ver o Uff O mapa acabou aqui Foi só aqui Foi Acabou aí mesmo Ele tá tentando fugir O Uff Tirou um Um erro crítico Então ele Tentou atacar Assim Mas caiu neve No olho dele Ele se perdeu E errou Já o Vaynerd Acertou Causou Dezessete 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 Covarde Vez Uff Agora sim Bem como o Uff Não tá aqui Por enquanto Eu vou atrasar ele Até chegar A vez Os lobos Não sabe De volta A tempo Sua vez Vaynerd Covarde Pega ele Vaynerd Covarde Eu aperto ele De novo E vem pra cá Tá servido Vou no Vaynerd Volta lá pra cima De novo E eu ataco O lobo Que parece Que não tá cego Beleza Bora atacá-lo Errei Beleza Rola de novo Que cê tem fortuna Achei que gastava É dura Dois turnos Porque agora Tô nível oito Então dura Dois turnos Caralho Caralho Os espíritos Escutam a sua prece Beleza Você ia atacar Assim Você ia Acertar em shape O esposo dele Aí ia vir uma neve No seu olho E você ia perder a visão De repente Só pra um vento Mais forte E joga na vida Da sua frente E o doido Fica claro E você acerta Em cheio No peito Do lobo Você causa muito Dano no lobo Quase muito Um lobo Ele gosta De uma Uma orina de cavalo Ah Seu puto Petro Deixa eu ver Eu vou dar um Beleza Esse lobo Que tá cego Eu vou dar um Shadow Trap nele Não faço ideia De que é isso Ele tem que fazer um teste De Will Cadê O Cois Bom Faz o teste De Will O CD vai ser 17 Não passei Não passei Tá Então Ele tá Entangled E Ele não pode se mover Mais de 5 feet Da posição original dele Porque a sombra dele Tá prendendo Ele no lugar Então você pode Aquele jutsu Do Do Esqueci o nome do cara É ele Chikamaru Chikamaru Ele pode Tentar fazer um novo Save and Throw Com uma full round action Para tentar se livrar Beleza Zandaluri Então tem um lobo Sendo preso Pelas sombras dele Ele na frente Você nunca viu isso O gigante O gigante Tá fugindo O gigante Tá fugindo Beleza Um ataque no gigante Ah eu sei se a gente Puxar o dano Do Uf Também E o Você tá com mais de 5 De dano tomado Ah não Quer dizer Deixa eu ver Beleza Tô exatamente 5 De dano tomado A primeira E a terceira flecha Acertam em cheio A segunda Acaba sendo usada Pela armadura mágica dele E vocês acertam Tchuf 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 Nossa senhora E tipo Duas faixas certeiras Pega o tchuf 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 no rosto Dele A cereja Tchuf 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 Um pouco de neve E ele tá inconsciente Tchuf 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 Beleza Ele acerta Tudo Eu acho 11 de dano 10 de dano 7 de dano Então cara Ele basicamente Bateu no lobo Até o lobo Parar de se mexer Pá 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 Caio Eu curei ele Eu curei ele Ah tá Duas espadadas Mesmo eles ficam batendo Até o bicho parar de se mexer Pá Morre desgraçado Pá Pá E o bicho parou Bem Vez dele Ele morre Vez do outro lobo Bem Primeiro eu vou ver se sai da minha cegueira Não Então eu tô cego E preso pelas minhas sombras Eu tô cego E eu não sei o que tá acontecendo comigo Na verdade Porque Era uma pele O que tá acontecendo Porque eu não enxergo O que tá acontecendo O que que é isso Amigo Eu vou disparar com o shortbow Beleza Manda bala Você acerta Você causa 6 de dano Acho que Errar esse lobo Agora vai ser difícil Com certeza Ele tá cego Ele tá cego Challenge accepted E aí E aí Oi Só vez Foi mal Eu tava empolgado no chat Ah Ah tipo Só tem um lobo cego Né É isso Só tem um lobo cego Um lobo desmaiado E um gigante desmaiado Tá Eu guardo a ação Pra caso o lobo descegue Ok Então tu tá preparando Outro Outro Exato De cegueira Beleza O gigante só morre Vaynerd Posso errar o lobo Posso errar o lobo agora Vai lá Vamos contando com isso Deixa eu importar o deck de erro crítico aqui Do outro jogo Eu acho que você errou o sete viu Eu tô com certeza De a impressão Será? Eu acho que errou o sete Quanto que é o CA dele? Ó Normalmente ele é dezessete Porque tá preso Ele perde dois De CA e mais dois de destreza Né Não Ele só perde a destreza É menos quatro de destreza Então perde dois de CA O cego Menos quatro Não é? O cego É menos dois E ele perde a destreza Completamente No CA Não Ele errou ainda Não Ele errou ainda Se conseguiu Mas parabéns Estamos orgulhosos De você Mas Você Você não nos desaponta Em nos desapontar Sua vez Spectrum Ok Vou dar só um Cinco no Uf E vou dar um evil eye Nesse Tirar a CA dele Mas como é que você vai dar evil eye Se ele não tá te vendo Cara Ele não precisa me ver Eu preciso ver Eu sei que precisava Olha feio Para o lobo Vum Vum O lobo se incomodado O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não são pares Pô Talvez Dando a luz Agora ele perde quatro de CA Caralho Já chegou nesse nível? Nossa Que absurdo Nível oito Aumenta para menos quatro Caralho Muito forte agora 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 o negócio fica Do mal Agora fica bem evil Mano Beleza Se você tem todos os ataques Tem o lobo cego Sendo encarado Pelo espectro E é só dar o dano De Sakura Opa Tem mais um D6 Mas já derrubou o lobo Não se preocupe com isso Então você Espera três flechas Elas vão passando Acertando o lobo E cortando E ao mesmo tempo Com as laminas De Sakura E ele Cai no chão Ok Pobre cavalo Eu volto voando Para perto deles Bom Acho que a gente descobriu De onde vieram os lobos O que a gente faz Com o cara grandal ali O gigante está vivo ainda? Provavelmente O gigante está vivo ainda O gigante está desmaiado Mas está vivo Todo mundo está vivo Ninguém morreu aí Na verdade Como a gente Sei lá Só tipo Prender o gigante Eu não sei se A gente precisa matar ele Eu não faço questão não Então A não ser que ele vai avisar Todos os outros Ali no gigante Mas tipo Tipo Eu não sei se ele é Exatamente mal A gente estava invadindo O lugar aqui Sabe Os lobos morreram De verdade Ou eles também Estão só desmaiados Está todo mundo desmaiado Ninguém morreu Na verdade A menos vocês queiram matar Alguém Ninguém morreu Pessoal Se a gente simplesmente Acordar ele E dizer que a gente Venceu ele Numa batalha justa Vocês acham Que ele entenderia Caio Isso costuma ser normal O que? Os gigantes Têm um certo tipo De código de honra De batalha Ou algo assim Olha Normalmente sim Mas vocês historicamente Estão no que ele No que ele acha Que é uma terra sagrada Dele Estão no cemitério É esses lobos são inteligentes São São Lobos do inverno São inteligentes Eles falam E tudo mais Vamos fazer o seguinte Vamos conversar com esses lobos E descobrir se tem mais lobo Porque se não tiver A gente só tipo Cuida do gigante Deixa ele acordar de boa Ah por mim A gente acorda todo mundo E agora que tá todo mundo Meio morto A gente fala É o seguinte Não é Pra pegar um cavalo E nem gente da caravana Tá bom caralho Tá bom Eu não acho que eles vão Continuar lutando Na situação que eles estão Eu também acho que não E se continuar na situação Que a gente tá Três flechas Morre todo mundo Pronto Eu acho que dá pra ter Uma conversa Séria com ele Com o garotinho Falando Porque é o que dá Ok Vamos tentar Ah não O filho da puta Fala comum Ele fala comum? Ele tava sendo filho da puta mesmo Aham É então ele ouviu Eu falei que ele não era inteligente Foi por isso que ele veio me bater Foi por isso que ele foi te bater É então Eu vou levantar o gigante primeiro Tudo bem? Aham Eu vou lá cuidar dele Eu sou um bom médico Beleza Você vai levar magia de cura? O que você vai fazer? Ah Chega Chega o Uff Aqui eu dou um channel Meu channel não O Uff Ele é completamente contra a ideia De trazer as pessoas de volta A vida Pra ele é Enfim a espada na guerra E eu vou embora Calma O Uff Precisa de um psicólogo Criar 21 aí Do pessoal Caralho Uau E o gigante Tipo As feridas que se abriram Com as flechadas Espadadas nele Ainda começam a se fechar Assim A gente tira as armas dele Deixa a arma dele de longe Só pra A gente é bonzinho A gente não é burro Ah então Ele abre os olhos Eu achei que a gente era burro Eu também Ele tenta sentar Assim Tem dificuldade Ah Ah Droga Minhas costas Ah Pinsou o ciático Foi senhor Ah Ah Ele tenta levantar Assim A gente Pode conversar agora A gente só quer conversar A gente não veio aqui Pra profanar seus tômodos Nem seus cemitérios A gente só veio aqui Porque a gente teve um problema E a gente gostaria de resolver O problema Mas a gente não quer matar vocês Ah Eu sei Sugiro que vocês vão embora daqui Logo antes que os espíritos acordem Mesmo Ai Minhas costas Ah Tá bom A gente vai embora senhor Mas olha só Eu não sei se aqueles dois lobos São seus Os dois estão vivos Mas a gente não quer mais Que eles vão comer nossos cavalos Porque senão a gente não vai sair daqui Você não vai ficar feliz Eu não vou ficar feliz Os espíritos não vão ficar felizes Ninguém vai ficar feliz Essa porra Temos um trato Ou intimidante Mariana Eu só tenho um tridente Cara Se você quiser que eu fale Tipo Olha O que a minha amiga O que a minha amiga exaltada quer dizer É Amiga exaltada Você quer dizer É que Nós somos apenas um grupo De viajantes Nós só estamos Passeando Por essas regiões Mas Se vocês nos atacarem A gente Vai se defender Mas Nós somos pessoas de bem Nós não vamos profanar suas terras Ah não Pessoas de bem Dão medo E não vamos causar mais confusão Ok Nós nos retiraremos em paz Se você garantir que A gente fique em paz Eu não terei os meus cachorros da coleira Contanto que vocês não adentrem os territórios dos gigantes A gente só vai passar pelas estradas Rola um Rola um Diplomacia aí Estefão Tentando ajudar vai Como eu estou com a minha guiding star Eu tenho um bônus Nos meus testes de carisma Quer mais alguém que ajudar? Todo mundo que tem diplomacia pode ajudar aí Eu só tenho Eu só tenho intimidate Cara Ok Eu vou tirar 30 Beleza Enquanto está de noite Num céu aberto Minha guiding star me dá meu bônus de wisdom Nos meus testes de carisma Mais alguém vai ajudar? Mais alguém vai ajudar? Não Beleza Ele olha assim pra vocês Ele tenta se levantar novamente Coloca uma mão assim Na célula Droga Pelo tratado feito entre os humanos e os gigantes Há muitas gerações atrás Eu prometo Que não irei atrapalhar a viagem de vocês Enquanto se mantiverem em território Longe do território sagrado dos gigantes E eu manterei meus cachorros na coleira Até vocês passarem Eles aparentemente tomam com fome de cavalo Faz tempo que eles não comem cavalo Parece ser justo Coitado do nosso cavalo Olha a gente agradece Muita sua compreensão Desculpe pelos transtornos Desculpa qualquer coisa Tá, vocês vão pegar Qualquer coisa o que Eles mataram o nosso cavalo Vamos pegar o que? Vocês vão pegar coisas deles Ou não deixar eles saindo com tudo que eles têm Não precisam lotear eles não Dá pra pegar o cavalo de volta? Eu não dá Então eu não quero nada A gente pode pegar Alguma compensação do cavalo Isso aí O que você falou? O... O... O lobo serve de cavalo Isso aqui era inteligente Ele ia ficar muito puto Se eu dou de cavalo Seria quase como slavery pra eles Ó, o Gabriel mandou roubar tudo O que teria de compensação aqui Pra isso do cavalo? Ó, ele tem uns índios dele Ele tem... Vamos ver o que ele tem aqui com ele Ó, ele tem... Um Great Axe Ele tem um Astrolabo Feito de ouro Ele tem um Scroll Não, ele usou isso Eu não sei mais Ele tem uma Wand A gente vai pilhar ele mesmo? Não Não precisa pilhar ele Tipo, a gente vai exigir Tipo, uma coisa por... Reparo, tipo Sei lá, o Astrolabio dele, sabe? Tipo, pra pagar o cavalo Ele pega um Astrolabio Que ele tem guardado no bolso De trás da calça dele Tá meio quebrado Porque ele caiu em cima, né? E ele entrega pra vocês Uma vez um viajante humano Invadiu os territórios Eu o matei Isso era tudo que ele tinha de interessante Agora é seu Obrigado Eu acho justo Agora é... O pessoal aqui tá falando Pra gente ver se um dos lobos é fêmea E levar pra ver se vira namorada do... Mas eu tô falando aqui Que eles são inteligentes E às vezes só fica tipo Espectra Make 2 versão animal Não faço isso com o pobre Skagney Ou isso vai frustrar muito o Espectra Porque deu certo Exatamente, cara Exatamente Vai ter uma matilhazinha de lobinhos E não vai ter nada do Espectra Ah, que lindo O Iori tá insandecido aqui Eu nunca falei que ele tá insandecido Nos dias de jogos tem oi Só porque ele é bicam Ele tá insandecido Ele tá insandecido Amando o notebook Amando a mesa Ele nunca fez isso antes Ah, esse Iori É, calma, Espectra Beleza Então vocês pegam aí o atorado do cara E vão embora enquanto ele levanta E tenta acordar os lobos dele lá atrás Mas ele consegue Não, se quiser eu dou um curilante com o cavalobo ali Outro lobinho lá fora do negro Preso Ficou maldiçoado Tipo Cara, o lobo não sabe o que aconteceu até agora Ele tava cego Não tá perdendo nada Não consigo mexer minhas pernas O que tá acontecendo? Ok E vocês continuam a viagem de vocês Vocês voltam pra caravana O cavalo que vocês perderam Não vai afetar a caravana tão indiretamente ainda Vocês perdem mais um cavalo Vocês perdem velocidade Mas um cavalo só é ok Vocês podem tentar conseguir Tem alguns caras que tem dois cavalos Sim, sim Passar um Eventualmente Vocês vão precisar repor esse cavalo Seja com um cavalo Seja com um cachorro mesmo Sabe, um pastor alemão Que Um rusca siberiano Desculpa Puxa Tramou Vocês podem repor eventualmente Mas por enquanto Dá pra seguir sem problema nenhum Ô Iori Você não tem A magia de enfocar cavalo lá não? Não Não o O sumo O cavalo Tem um outro lá de Eu sei qual Mas De dação ou montaria? Montaria fantasma? Isso Não Não tenho Foi mal o espectro Não tava preparado pra isso Deixa eu ver se eu Se tivesse falado isso no jogo anterior Eu teria Eu Ó, quando a gente volta pra caravana Eu acompanho o Iori Segurando ele Até chegar na Xalelu Eu falei Xalelu Calma Calma O menino tá sujo de sangue Mas tá inteiro A Xalelu O que houve com ele? O que houve com ele? Ela já pega ele O que houve com ele? Pega uma poção de cura Toma Toma O que houve com ele? Então Calma Foi gigante Ele teve um encontro De quarto grau Com gigante Então Xalelu Lembra que você falou Que espetou flechas Em vários gigantes E tal Eu fiz isso com a minha barriga Mas tá tudo bem O espectro Crujente E tipo Apesar de ter sido Um grande gigante Lobos Ai a gente Deu uma surra Neles Você teria orgulho É E agora É só A roupa dele Que tá cortada Tá Esse sangue todo Aí é dele Mas já repôs Já repôs Já tá bem Vem aqui Vou continuar sua camiseta Vem lá Não Pera E eu vou indo Com a carroça Eu deixo ele sozinho Porque eu não quero Ter nada a ver Com essa treta E ele começa A passar Pegar Pegar Uma agulha E começa a costurar Sua camiseta Bem E a caravana Segue Continua tudo escuro Porque não tem mais dia Nesse Região do mundo É apenas A noite Um pequeno crepúsculo Né Algumas duas horas por dia E a caravana Segue e viaja Bem 30 na Stefan Isso Pai Pode rolar O Rundle Encounter Isso não foi O Rundle Encounter Do gente Esse gigante A gente chegou No sexto dia Chegou no sexto dia Max Pega seu Bracelete Mais 4 Seu Belt Mais 4 Ok Vamos lá Rundle Encounter Tipo Todo terreno Que a gente for encontrar Que vai ser Terreno difícil Boa parte Viu Acho que agora foi Viu Não Você tava no combate No combate não No combate não necessariamente Mas boa parte Viu Boa parte Beleza Então eu vou trocar o meu Eu vou trocar Como é que é Season em português Mé Estação Estação Eu tava com a estação do verão Agora vou trocar Pra estação do inverno Mé Porque aí eu Tem jeito de ignorar Tem jeito difícil Precisa Beleza Agora vai ser a parte divertida Vocês estavam Andando aí Pela Tundra Os guias Vamos perto da caravana Uma pouco na frente E tal Evitando ao máximo Sair Da estrada Por conta dos Lobos Dos lobos não Dos gigantes Principalmente Dos gigantes Que podem encontrar Até que você Começa a passar Pra uma região Onde vocês veem Alguns amontoados De gelo Em volta da caravana Como se fosse Alguma coisa enterrada Ali sabe Um montinho de gelo Em volta da caravana Vocês vão andando Vão andando Os cavalos Começam a ficar Apreensivos Começam a ficar Com mais frequência O Skygnit Tinto cheiro De ossos Quando ele fala isso Os montinhos de neve Se levantam E vocês veem Vários e vários esqueletos Todos cobertos De gelo Sabe aqueles Aqueles Sarktites Desprendendo os ossos Dele Levantando E Indo em fúria Pra caravana Não Acho que a gente Achou os corpos Acho que os corpos Acharam a gente Então vocês veem Cara Tem uns 50 Mais ou menos Combate de caravana Combate de caravana Uns 50 Mais ou menos Desses Partindo pra cima da caravana E eles estão Muito mal armados Sabe Alguns tem lampos Alguns tem escudos Alguns tem garras Alguns não tem mãos São restos De corpos de esqueletos Que estão caminhando Em direção a caravana Isso é tipo Game of Thrones Ou eles são bem mais capengas Cara Eles são esqueletos Game of Thrones São zumbis Basicamente Esqueletos Tem essa diferença Importante Eu jurava Que eu tinha um Ah deve estar com eles Peraí E isso é um combate A gente achou os corpos Bem Isso é um combate de caravana É um sistema de regra Especial Que tem aqui em Dia de Vigente Quem luta Não são os jogadores Diretamente Mas a caravana Todos os pessoas da caravana Todos os soldados Todos os cavalos E tudo mais Vocês ajudam Não se preocupem Mas é um combate de caravana Deixa eu só colocar aqui Os Frostfallen Skeletons Então é um grupo De uns 50 esqueletos Mais ou menos Um grupo grande de esqueleto E Eles vão Pra cima de vocês Beleza Como que funciona isso? Podem rolar a iniciativa Todos vocês Tem mais dois Nossa Tem mais dois Do Ulf ou não? Cadê eu? Não precisa ter Pode colocar Eu coloco Então Não precisa Mas pode Isso aqui Tipo a gente dormiu Descansou? Passou um dia Imagino que sim Sim As magias Que vocês gastam diariamente Pra fazer comida Dia do frio Então não gastas Viu gente Elas não foram recuperadas É tipo Eu não sei como Que a gente está gastando comida Porque tipo O caldeirão lá Acho que basicamente De suprir a gente Quase que inteiro Eu imagino que a galera Coma um pouco ainda Porque o caldeirão É comida ruim pra caralho Eles devem misturar um pouquinho Com a comida normal Que descassa e tal Bota a ação no caldeirão Faz uma sopa Sobretudo O que o pessoal Pega de graça Os 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 dois Os guias Scouts Beleza Bem Funciona assim Vocês agem primeiro Todos vocês agem primeiro E vocês me dizem O que vocês querem fazer Vocês podem Atacar as criaturas Basicamente Causar dano nelas Pra reduzir o número deles Vocês podem tentar Proteger a caravana Se colocando em posições estratégicas Protegendo pessoas mais fracas Ou tentar Coordenar as pessoas Da caravana Pra eles lutarem melhor De maneira mais Coesa Pra enfrentar as criaturas Vem nerd O que você pretende fazer Eu preciso rolar Alguma coisa Pra algum desses Acho que quase todos Dependendo da situação Atacar Você vai rolar um ataque Contra eles mesmo Contra a CA Ajudar A coordenar Você vai fazer um ataque Contra CD10 Dá um aid no ataque E a defesa também Dá um aid na defesa Ou usar alguma magia Mas aí depende da magia Depende do que a magia faz Eu defendo Eu defendo o povo Beleza Como se faz exatamente isso? Descreva a sua ação Eu Tento Posicionar O máximo de Pessoas Da caravana Que não são Que não são guerreiros Tipo os nossos motoristas As Depois de quadrigêmeos Vem o que? Cinco agêmeas? É As cinco agêmeas Espadeiras ali E me coloco Tipo Tempo As agêmeas É peta kill Não, pera E me coloco Entre elas E os inimigos Então você Basicamente A sua posição Aqui na frente Delas Pra proteger As pessoas comuns Só rolar um ataque Com seu D10 Mas que a gente Eu rolo um mili só Isso Beleza Você tá dando mais de Mais dois De bônus Na CA Da caravana Por conta disso Você tá protegendo a caravana Beleza O próximo a agir É o espectro O que você faz O espectro Bom Já que eles são mortos Vivos Eu quero Utilizar Exatamente Eu quero usar O poder Do meu Channel Energy Pra encontrar Eles Então descreve a situação Bom Eu vou A frente Assim Das pessoas Pra chegar O mais perto Possível Dos esqueletos E eu vou Erguer minhas mãos Pra cima Assim Oh Criaturas profanas Vão embora Desta terra Sumam daqui E sai uma luz De energia positiva Tipo Quando eu sair Andando Alguns esqueletos Se destacam Assim Da multidão E vão Correndo Na sua direção Mas a sua luz Que sai de você Começa a derreter Eles vão Correndo Na sua luz E desaparecem Quando o pai Chega na sua luz Desaparecem E derretem E fica só No chão Quantos dados de dano Você causa Stefan? Cinco Beleza Você causa Mais dano Porque eles são mortos Vivos Então você causa Sete dano Porque eles são Tracos É isso Então você mata Uma sete Cadeira Você gasta Não tirando o energy Pode tirar Zandaluri Eu quero saber Como é que funciona Para coordenar As pessoas Entre si Que você falou Que tem essa opção Você faz Basicamente Um teste de ataque Basicamente Quando você Dê 10 Se tiver algum Fit Alguma habilidade Que ajude As pessoas Em combate Os aliados Você dá Um bono De mais 3 Para a pessoa Se você não tiver Dá mais 2 Só Mas é o fit Da caravana? Não, não Seu Se você tiver Alguma coisa Sua Do seu personagem Leadership Por exemplo Que ajude A coordenar Pessoas Você dá Um bono De mais 3 Se não Mais 2 Só No ataque Tá Eu vou Fazer isso De ajudar A coordenar Porque basicamente A minha Preocupação É que as pessoas Não entrem No caminho Umas das outras Porque como é Combate de exército Eu não quero Que ninguém Aliado Se acerte Entendeu Ou pelo menos Que entre no caminho De conseguir acertar Os mortos-vivos Então eu vou subir Nessa carro aqui E eu vou me coordenar Com o falcão Para poder ajudar As pessoas A se posicionarem melhor Eventualmente Disparando uma flecha Ou outra Para fechar caminho Para um esqueleto Ou outro Não passar Beleza Só rolar um ataque E aí Então você dê 10 É só rolar um Basicamente Obrigada Caio Beleza Então Você tá dando Um bônus de mais 3 Mais 2 Desculpa Solta desse dano Olha Caramba Mais 2 De dano No ataque E mais 2 de bônus No ataque E mais 2 de bônus Na defesa Do Reynard A Meiko O que você faz? Eu queria ajudar A dar suporte Mas eu queria Eu fiquei em dúvida Se eu ajudaria O Spectro Ou o Iori Porque São vários esqueletos Eu queria ajudar Os carinha Que vão limpar eles Olha Você pode Cantar Ele é o carinha Da Fireball Você pode cantar Eu queria ajudar o Iori Beleza Eu tenho que rolar O que? Não Só cantar Você é uma barda Sim Então Quer descrever O que você fez exatamente? Então Eu ia castar Heroísmo Só que Em caravana Eu não sei como isso funciona Então Em caravana É melhor Quando você usa Habilidades Que afetam Várias pessoas Afetar uma pessoa só Faz pouca diferença Para esse monte de gente Então uma magia Que consiga Afetar pessoas em área Faz bastante estrago Uma habilidade Que afete muita gente Faz bastante estrago também Então Se você tiver alguma magia Que afete todo mundo Ou Com você é barda Você tem Um destrago coragem Vai dar um bônus bom Para todo mundo Inclusive Isso é skill? Isso é É habilidade de barda É só você cantar Basicamente É só você falar Que você está cantando E ele já ativa Ah sim Então eu vou Usar isso Só que eu não sou onde é isso Então Não Você não tem Clicar na H Nenhuma Essa é a habilidade de barda Obrigado Então você basicamente Sobe em algum canto Aí começa a cantar Incentivando as pessoas A enfrentar os esqueletos Vamos Vamos derrotá-los Vamos melhor do que isso Temos uma missão Blá 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 Inspira a coragem Nas pessoas Ah Você está dando Mais quatro De bônus Em ataque Para a caravana Por conta disso É metade do seu nível De personagem Então de ataque Ele já está com mais seis É isso? Mais seis E defesa Mais dois Mais dois Beleza Iori Tá tipo Eu vi que a make parece que Que eu lance fireball Então tipo É Fireball Kelda Não avance Fica aqui Protegendo a caravana A Kelda nem presta atenção Tá em fúria Matando o esqueleto Controle do fireball Eu arremesso Uma fireball controlada Lá na frente E aumento O nível Que você leva Da magia Beleza Quantos danos causa? Dez de Mentei em dois Então vai pra dez de seis Dez de seis Caralho Ah dez de seis E a Kelda Toma dez de dano Se ela estiver no meio Porque Não Não tá Você basicamente Joga uma explosão De fogo Muito violenta Aqui no meio Ah eles são fracos a fogo Eles são Beleza Então Você basicamente Explode uma bola de fogo Aqui Como eles são fracos a fogo É cinquenta por cento Mais de dano Então seria quinze de dano Então cara Você joga a bola de fogo Assim E você vê caveira Voando Explodindo assim Voando Cabeça de caveira Voando Gio Pelado Foi um estrago Muito grande De fragmentação Basicamente isso Beleza Agora é a vez Da caravana Pode rolar Espetro Olha o ataque Da caravana Beleza Caravana Acertou Tinha um bônus De mais seis Da Meiko E da Do espectro Causou dezenove De dano Então tava lá A Meiko não Desculpa A Meiko e o Falei errado A Meiko e o E a Tinha um bônus Mas tava Contordando as pessoas Por ali Por ali Por ali De uma flecha Pra tampar o caminho Das pessoas E a Meiko cantando Vamos Vamos enfrentar As caveiras Temos que seguir em frente E você vê a Keola Descendo nas caveiras E dançando Encontra elas Dando um clive Você vê o Skagni Cuspindo gelo Nelas Ele morde Mesmo Eu gosto de osso Você vê o Sandro Chegando E dançando Com as caveiras Com as brimas Bloqueando os ataques Os soldados Batendo Pessoal causando Bastante dano na caravana Dezenove de dano Em compensação As caveiras Chegaram na caravana E começam a atacar Os cavalos As pessoas Que não estavam sendo Defendidas Pelo Vaynerd ainda E elas causam Trinta e sete Dano na caravana Então Elas cercam Um vagão E começam a bater Então as pessoas Se fecham lá dentro E estão gritando Socorro Socorro E as caveiras Batem em volta E fazem o maior Compusão Enrolou o turno Vaynerd Sua vez Ok Eu vou R$19 Meu dado É igual É então Quanto que é a nossa CA? Quanto é a CA? 20 Mas 2 Eu acho Que o Max Passou 22 Caralho É muito fácil Acerta a gente E a hora que a nossa defesa Tá um negócio mais alto Sacrovo Cara eu acho Que não adianta muito Defender não Pelo menos Eu posso todo mundo Defender eu acho Senão não valeu Muita pena não A mesma vida a gente tem 290 290 Eu acho 290 Tipo Vira a gente tem bastante Até Sabe Mas quer saber Eu vou Eu vou Para a porrada Beleza Então você Olha as pessoas Amedrontadas Você pega a espada E charge Para cima das caveiras Você dá um Full Attack Na verdade Na verdade não Eu pego o ar Ok Você dá um Full Attack Beleza A CA Das caveiras Era 21 Você acertou 2 ataques Então você Causaria 2 de dano O seu dano Tem algum tipo Que é forte Especialmente Contra caveiras De gelo Tipo fogo Por exemplo Não Então você causou 2 de dano Então você Foi para cima Das caveiras E Atirou Com o arco Derrubou uma caveira Derrubou outra caveira Terceira festa Você errou Pegou Passou longe Das caveiras Dá para falar Para o pessoal Tocar com tocha Vocês podem gastar Um ponto De gulhos Da caravana Para causar dano De fogo Se quiserem Sempre Né Dinheiro Mais importante Bom Eu vou continuar Usando o Channel Energy Mas o Channel Energy É a coisa mais efetiva Que eu tenho Contra mortos-vivos Então as caveiras Continuam avançando Na sua direção Você continua Com o seu Toma a luz Desgraça Você continua Levantando as mãos Para cima Chamando os espíritos E evocando a luz Ali Então o seu Channel Energy Causa 7 de dano Né? Isso E 7 caveiras Evaporam Com a habilidade Dos espectros Só o equipamento elas no chão E elas desapareceram Devido a energia positiva Zandaluri Eu vou atacar então Porque O bano de defesa já tá bem bom Por conta e o bano de defesa não tá adiantando Então Só rolar normal? Só rolar, foi o ataque Então se você sobe num carro Talvez o mesmo carro que o Vaynerd E começa a mirar em caveiras E disparar Você tá duas em cheio E uma você erra, passa longe Onde de dano você causa Você causa dano de fogo, Mariana? Acho que não, né? Não, só o Só tem o bano de lá Da cerejeira, mas não causa dano de fogo não Então só dois de dano A Meiko Você pode continuar cantando E pode fazer outra coisa se você quiser O bônus de cantar continua aí Inclusive Eu não acerto a terceira Por causa do bônus do canto da Meiko Que é tipo o mais seis Mais quatro, ela O mais seis é pra caravana Pra vocês o bônus é dois, né? Que é Bônus normal Habilidade Dois de ataque e dois de dano Mas 17 não pega Não pega É 21 a cita das caravanas Beleza Uff Como é que é Tipo Faço minha ação normal Ou tem que esperar alguma coisa Olha Você pode atacar as caveiras Pode ajudar na defesa da caravana Ou no ataque da caravana Em geral Eu vou começar mais a atacar normalmente A menos que a gente não Eu ia falar Eu ia atacar mesmo Eu vou focar Usar foco do caçador Na É uma caveira Isso não faz diferença Isso não faz diferença Aqui é batalha de exército Tem que ser tipo Ah, entendi Então você só dá um full ataque mesmo Beleza Vou dar um full ataque Tem um escudo ainda Que quiser usar? Pode usar É, vou usar Então você se atira No meio das caveiras E começa Espadada do um lado Espadada do outro Você mata três caveiras Eu falo em VARC KORTORU KARAAA A Meiko tá aqui de volta Eu falo Ai, vá das minhas Seus vermes Morram Não, eu acho que a Meiko caiu Ela caiu, né E oi? Tá, tipo Eu consigo tocar mais uma fireball lá Sem pegar ninguém? Consegue Não tem como pegar ninguém aqui Fica tranquilo Mas a caravana Não tem como pegar esses aliados Vai uma fireball normal agora Eu só aumento o castor level dela de novo Mais 10 d6 Beleza Então você novamente Mira lá pra frente E manda uma bola de fogo E eu já Toda vez que eu tô com fireball Eu falo takeover Porque, tipo Tô com medo E explode caveira Pra tudo quanto é lado Você causa mais kit dano, né Se não me engano Acho que sim E puf Joga aquela bomba assim Puff Boa parada Pra tudo quanto é lado Foi muito dano A Meiko Você tá entre nós Essa foi minha última fireball preparada A Meiko A Meiko Bem, como a Meiko não está respondendo Eu vou dar um ataque dela Cadê a Meiko Aqui Deve ter dado problema no microfone Eu acho Ataque da Meiko Beleza Ela acertou Mas ela errou Eu acho A Meiko errou o ataque Ela foi tentar atacar as criaturas E errou Então ela foi lá no meio das criaturas Não foi muito efetiva No mês da caravana Pode rolar aí, Stefan Ataque Ah não Beleza Então, cara Bem Então, cara A Xarelilu sobe aí pra você No mesmo carro que você Zandaluri Fica uma de costas pra outra E atirando flashes em posições Diferentes Quando vocês rodam Tchuf, tchuf, sabe Rodando assim Atirando flashes Tchuf, 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 tchuf A rugir e bater nas criaturas Com a espada dela O Skagni pula numa caveira Pum Tem a cabeça de olho Com a boca dele Uuuu Vocês veem o Hegerval Voando sobre as caveiras Jogando bombas Uuuu 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 Achei que ele ia morder as caveiras Ih, a Koya Lá do Luchero Energy O Sandro O Sandro Na frente das cozinheiras Protegendo a espada dele E tá lá Causando um belo Estagando as caveiras Foi 20 danos Mas em compensação Cara Elas deram um montinho Naquele carro Que elas tinham chegado antes Nossa Elas estão fazendo estrago Os cavalos Estão todos machucados Amedrontadíssimos Ah Eles arrombaram Quase toda a proteção Da carruagem Sabe Tá muito exposta Daquele carro Tá muito machucado E rodou o turno Veynard Elas estão quase destruídas Elas tem muito pouca coisa Delas sobrando ainda Ok Eu grito pra Veya E pro E pro Espectro Curem os cavalos Os cavalos Estão machucados Vocês querem perder mais cavalos? Não O Lucas Lins Falou que a Koya Vai tentar dar porrada Neles A Koya tem experiência boa Com caveiras e porrada Ah então É verdade Literalmente Cara Você vai usar sua habilidade Você vai usar sua habilidade especial agora Veyaard Eu tenho habilidade especial Minha habilidade especial Costuma ser errada Tô fazendo aqui um efeito sonoro Ah tá Não Então a habilidade especial Eu usei Quando você teve que sair No combate Droga Eu tô gastando o ponto de ki e disparando flecha que nem uma metrileadora Beleza Então você liga no heavy bolter aí e dá um full auto Eu posso me fazer magia? Pode Beleza Ele vinha o heavy bolter no full auto Você veio ali colocando 20 milhares de flechas e atirando 20 milhares de flechas Você só errou o 1 Porque não tem muito o que fazer ali né Mas Eu errei Foi o que a gente colocou no primeiro Beleza Cara Você acertou 4 caveiras em cheia Desmontou ela Todas no crânio delas Vai dirigindo pra longe O crânio delas cai Tombando Espectro Eu vou ajudar então A proteger os cavalos Curando os cavalos Beleza Então você vai basicamente Proteger o cavalo Então você chega no cavalo E vai dar um channel energy É isso? Isso Beleza Você tá dando um channel energy defensivamente Você tá dando um bônus de mais 5 De proteção pra caravana Uia Zandaluri Vou continuar atacando Beleza Então você pega seu arco Vai girando o cachorro e atirando Tuf 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 Você só errou o 17 Mas você causou 2 de dano Beleza Não tem mais uma caveira Elas são muito destruídas Uf Sou eu né Ok Passa as honras Cargaritora Malditos morram Bem com o bônus da Meiko Você vai pra 20 né Certo só um ataque Então você vai atacando Espadado nas caveiras Elas estavam mais espertas As vezes foram esquivando Não fica abaixando de você Mas esse coitado não abaixou Você puf Jogou uma caveira pra cima Causou 1 de dano Nossa Iori Tem pouquíssimas caveiras aí Pouquíssimas Tá bom vai Ah eu vou gastar o arcane bond Eu gasto o arcane bond E continuo mais uma fireball Lá no meio Tipo Tem umas 3 caveiras reunidas Assim meio que Uma de costas pra outra Sabe Pra proteger os guerreiros Pra eles chegarem Mas o Iori Puff Bola de fogo E puff Boa um caveiras Pra tudo quanto é lado E tipo Todos os ossos Que estavam se mexendo Param de se mexer E vocês estão vendo O estrago da caravana Então tem Alguns cavalos machucados Feridos Um carro Que ficou bem avariado Quase tombaram Ele Todas as portas destruídas Tudo arranhado E vários ossos em volta Tá todo mundo bem? Eu vou cuidar dos cavalos Eu sou 3 Eu vou auxiliar os cavalos também Então acabou a estreta Eu vou correr Usar Curia Light Wounds Em quem tiver Que ajuda Beleza Então vocês vão aí Curando as pessoas Tem a Akelda se machuca um pouquinho O Uf Se machuca um pouquinho Mas nada muito grave Sabe Tipo As caveiras Elas não eram Tão fortes contra vocês Elas eram perigosas Contra a caravana Vocês sabem Vocês conseguem enfrentá-la de boa A caravana não tem Essa fraqueza Mas as pessoas Tem os guardos Machucados O Sky Green Quebrou um dente E tem uma Algumas Coisas a serem cuidadas Aí E ouçando Aquela carruagem Assim Ele vira pro Spectre E fala A gente tem previsões Pra consertar isso aqui? Spectre A gente tem previsões Pra consertar Não sei se são suficientes Eu não lembro Quanto que Cada conserto A gente pode fazer Isso aqui agora Parar pra consertar Ou tentar chegar Em algum vilarejo Mais próximo Antes de fazer isso Você sabe se tem algum vilarejo Próximo aqui? Eu sei Pode falar Eu sei se Make Holy Greater Ajuda em alguma coisa Dá bônus nos testes Igual ao nível da magia Quando tudo funciona assim Caravana Dá bônus igual ao nível da magia Basicamente Então é um bônus Realmente bom até Eu acho Se continuar Se continuarmos aqui na estrada Encontraremos O vilarejo dos Esquimós Mais daqui pra frente Nessa região aqui Nesse delta Desse rio aqui Tem bastante vilarejo É bem comum Aqui ter vilarejo Até lá não tem Provavelmente Mas daqui tem Esse delta aqui Entendi Bem se formos mais à frente Provavelmente nós Encontraremos a vila dos Esquimós E conseguiremos suprimentos Para reparar Caravana Quanto tempo de viagem Até lá Eu falo Não sei Três, dois dias Andando Trinta feet Milhas Milhas, né Olha, dá uns Cinco dias Pra chegar lá Mais ou menos Cinco dias Cinco dias Bom, não sei O que vocês acham Eu acho que a gente Pode tomar essa decisão E parar por aqui Porque eu já não estou Mais raciocinando É, já passou da meia noite É bom a gente Dar uma parada mesmo Eu acho que essa decisão Fica pra próxima sessão Bem Obrigado Pra quem jogou conosco Hoje O Gustavo O Luiz O nosso Ulf Que fala japonês E a nossa Meiko Que não tira Sarro do Do Espectro Primeiro A Meiko Good, cara Obrigado Obrigado A Meiko Você me fez Recuperar as esperanças Obrigado Obrigado A quem nos assistiu Obrigado A Lucas Lins Obrigado Ao Fábio Freitas Obrigado Ao meu charal Caio Vinícius Obrigado A Gabriel Acho que no YouTube Era só isso Deixa eu ver Ah, o Alex Que apareceu aqui Que tá vendo Que é RPG Ainda A Mariney Estava aqui O David Estava aqui Mais cedo Também O pessoal do Twitch O Antrax Que aceita aqui Ah, quem mais aqui No Twitch O Sangra Sagra Alindidari Não sei o que falar Isso Ah, o Sagra Alindidari Ah, o Yuri Entrou aqui Mais cedo Alcan 44 Que tá aqui Também O Yuri Que por sinal Deu subscribe Na gente Ah, o Yuri É o amigo de Lenin E é isso Pessoal Muito obrigado Continuaremos Nas próximas sessões Muito obrigado Valeu aí E até a próxima Valeu Valeu galera Sayonara Alô